Fala galera, tudo bem com vocês? Boa tarde, nós vamos para mais uma live, pessoal que vai chegando aqui, uma boa tarde para vocês nessa segunda-feira, certo? E então eu quero mostrar para vocês aqui como que eu trabalho com o Revit Mais InScape, quero dar algumas dicas aqui para vocês, que vai diferenciar o seu trabalho dentro do Revit Mais InScape, tá? Uma boa tarde para quem vai chegando aí, então para quem vai chegando aqui agora, vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo, fazer essa aula para vocês. Então nós vamos entrar aqui no nível da calçada, certo? Nós temos aqui a implantação, tá? A identificação, ok? E quando eu vou fazer isso aqui dentro do Revit, quando eu vou desenvolver isso aqui dentro do Revit, eu cuido algumas coisas, tá? Nós temos a implantação aqui e aí quando eu vou fazer uma câmera de fachada, eu cuido muito sempre a questão visual de como que eu vou permear isso aqui, tá? Então quando eu vou começar a criar, eu venho aqui na casinha, em câmera, eu cuido as intenções visuais que eu tenho, né? Que eu tinha para projetar. Nesse caso aqui, gente, quando eu vou fazer uma câmera, eu sempre vou tentar focar no detalhe que mais vai aparecer. Então, por exemplo, se eu quero mostrar um pouco mais aqui da minha garagem, ó, eu vou clicar aqui, tá? Mais próximo, certo? E eu vou passar. Qual que é a minha dica aqui, ó? Pega o ponto, ó, aqui é o ponto inicial, a câmera, e nós temos que pegar esse segundo ponto e direcionar, ao meu ver, é muito importante a gente direcionar onde a gente tem mais intenção visual. Então, eu vou tentar aqui centralizar o máximo possível, tá? Então, eu passei o lote inteiro, né? E eu vou passar a quadra inteira aqui para ficar melhor, mas só para vocês entenderem. Eu vou tentar aqui, ó, seguir o eixo central, tá vendo? Olha lá, ó, tá vendo meu mouse? Então, eu vou passar e vou colocar. Ok? Então, a gente tem aqui a câmera de a criada e desenvolvida. O que que eu faço de forma secundária? Eu venho aqui em perspectiva, deixa eu clicar aqui, ó, no Windows e no mais, certo? Eu vou dar um zoom aqui e nós vamos vir aqui, ó, tá? Deixa eu dar até um zoom maior aqui, ó. Vocês estão vendo aqui em perspectiva, ó, nós temos nível alto, baixo e médio. Eu vou colocar aqui em nível alto, tá bom? E aí a gente vai vir aqui, ó, e vamos colocar em cores consistentes. Então, a nossa imagem, a nossa tela aqui, ela vai passar a ficar colorida, tá bom? Em vez de preto e branco. Então, nós vamos vir aqui e vamos clicar aqui, ó, nas opções de exibição de gráficos. Então, aqui na exibição de gráficos, nós temos aqui, ó, algumas configurações, certo? Eu vou colocar aqui ela próxima, tá? Da minha câmera. Eu, aqui em estilo e exibição de modelo, do modelo, a gente tem essa opção aqui, ó, de suavizar as linhas com a suavização de serrilhado. Eu gosto de marcar por quê? Dá uma, presta atenção aqui, ó, na grade, tá desse, na nossa entrada, tem o portão de entrada da garagem, o portão da garagem, nós temos esse pilar, nós temos esse detalhe na fachada, o rebaixo do gesso. Eu vou clicar em aplicar, você vai perceber que as linhas dessa vista ficaram mais, um pouco mais grossas, tá? Então, nós vamos ver aqui também que em sombras, e a gente não vai marcar, o que que acontece? Existem dois tipos de sombra dentro do rect. Existem as sombras projetadas, que o que que é? A sombra real, né? Como que ela se projeta em relação à hora, né? A hora do dia e a localização de latitude e longitude. E existem as sombras de ambiente que dão o efeito de profundidade do volume. Então, eu vou clicar aqui, certo? E vocês vão ver a diferença que faz na nossa vista, ó. Você percebeu que a alvenaria, né, o muro externo, o volume interno da garagem, ele já ficou com uma sombra interessante, ok? Então, o que que eu vou fazer agora? Pra finalizar, eu vou clicar aqui em plano de fundo e vou colocar aqui, ó, em gradiente, tá bom? Então, a gente vai aplicar um plano de fundo, ó, pra ter um background do espaço. Certo? Eu vou tirar o nosso zoom aqui, vamos deixar aqui em 100%. E aí, gente, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar essa borda, tá? Quando você seleciona essa borda e fica azul, vai aparecer essa opção aqui, ó, tamanho do recorte. Então, eu vou clicar. E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou aumentar a largura aqui, ó, de 25 e 25. Então, eu vou colocar mais largo e vou deixar aqui mais alto, tá? Então, aqui, ó, vou dar um ZE. Então, você tá vendo aqui, ó, que a nossa fachada começou a dar as caras, né? Então, a gente vai pegar aqui e mostrar mais pro lado esquerdo, certo? Vamos colocar aqui, ó, mais ao lado esquerdo. Vamos abraçar aqui. Vamos colocar, pode ser aqui. E vamos fechar um pouco mais do lado direito, ok? Então, ó, vamos dar um ZE. Pessoal, pra ficar centralizado, por exemplo, assim, a tua vista, ela tá aqui, né? Qualquer vista que tu quer centralizar dentro do Revit, gente? Se você digitar o comando ZE, você consegue centralizar a sua vista, tá bom? Então, eu vou deixar aqui até o comando no chat. Comando ZE, sem clicar no Enter, para centralizar o desenho, ZE. Ok? Então, eu vou deixar aqui nos comentários do chat, pra você aplicar isso nos seus projetos. Então, eu vou selecionar mais uma vez esta borda aqui que vocês estão vendo, mais uma vez. Vou selecionar e vou clicar aqui em tamanho do recorte. Então, nós vamos ajustar aqui para 300 e 225, tá? Então, eu vou deixar a minha vista aqui, ó, um pouquinho mais horizontal, certo? Vou digitar o comando ZE. Eu posso selecionar mais uma vez e deixar um pouco mais largo. Então, eu posso colocar aqui um 325, tá? Vocês estão vendo aí o tamanho de recorte, ó, aqui, tá? Ó, aplicar e vai ficar um pouquinho mais largo, certo? Beleza? Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês aqui também, que é bem importante, tá? Aqui, nós estamos vendo o céu, nós estamos vendo aqui a calçada, nós estamos vendo o asfalto, tem um pouco do meio fio, nós conseguimos visualizar algumas vegetações, certo? Mas a gente também tem aqui, ó, o nível da elevação do olho, tá? Então, o que que acontece? Nós estamos nesse momento aqui, trabalhando com a vista na altura de 1,15m. O padrão natural é 1,75, tá? Então, aqui, ó, elevação do olho e elevação alvo com 1,75. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa câmera vai ficar um pouco mais alta, tá bom? Só pra vocês entenderem. Então, aqui, ó, só pra vocês, pessoal, presta bastante atenção nesse momento que eu quero falar pra vocês. Elevação do olho é o ponto de saída da câmera que a gente cria e elevação alvo seria o ponto final. Quando a gente criou aquela câmera no início, o que que aconteceu? eu cliquei uma vez, apareceu a câmera e lá pro fundo, lembra que eu direcionei com o mouse? É o ponto final. Então, a gente vai deixar com 1,75 e 1,75. Se você quiser baixar um pouco, pode baixar. Então, o que que acontece? Quando eu ajusto a minha câmera assim, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou selecionar a minha borda da câmera de novo, vou vir aqui, ó, em nível da calçada, tá vendo lá, ó? Olha só, elevação alvo, elevação do olho, perdão, e lá no final, que já passou, elevação alvo, tá bom? Elevação do olho e elevação alvo. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e colocar um pouco mais pra trás a nossa câmera, tá bom? Por quê? Vamos entrar lá, ó. Vamos voltar aqui, ó. Pra quem não sabe, todas as vistas que a gente cria dentro do Revit, elas vão ficar salvas aqui, ó, tá? E ela nomeia com vista. Então, vou voltar lá e olha como é que ela ficou. Eu coloquei um pouco mais pra trás essa câmera, então vocês conseguem ver algumas características aqui, certo? Eu acho que pra ficar bem legal, eu acho que pra ficar bem redondo... Deixa eu tomar meu café aqui, peraí. Aliás, deixa eu mandar um abraço pra você que tá aqui nessa segunda-feira de tarde, começando a semana, começando os seus trabalhos, desenvolvendo o teu trabalho, agradecer a presença de você aqui, tá bom? Grande abraço pra vocês aí, uma ótima semana pra vocês, meus queridos, grande abraço. Quero saber de onde que vocês são. Então, nesse caso aqui, eu vou levar essa câmera um pouquinho mais pra frente, tá? Porque eu acho que ela ficou um pouco demais pra trás. Então, eu vou vir aqui no nível da calçada e vou levá-la um pouquinho mais pra frente, tá bom? Aí eu venho lá embaixo de novo, ou eu posso vir aqui, ó, vocês vão perceber, ó, que o nível da vista também tá aqui, certo? Então tá aqui, ó, agora já ficou mais legal, então a gente consegue visualizar legal aqui como é que ficou, beleza? Eu vou fechar um pouquinho mais desse lado aqui, ó, e vou abrir um pouco mais da minha direita, tá? Quanto mais tu deixar equilibradinho, melhor, na minha opinião, tá? Então eu deixaria um pouquinho mais pra direita. Então, vou clicar lá em tamanho do recorte, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 350 por 225, beleza? Beleza? Então, olha como é que ficou a câmera aí. Beleza? Então, a gente desenvolveu uma câmera, certo? Olha aí como é que a gente vai pro Inkscape, tá? A gente tem aqui, ó, vista 3D1, certo? Ó, eu clico nela, tá? E se a gente for lá pro Inkscape, deixa eu colocar aqui, Aí, ó, tá vendo o Inkscape? Então ele vai me mostrar como é que ficou. Então, aqui no Inkscape a gente vai ter que fazer alguns macetes aqui pra deixar ela direcionadinha, né? Então aqui, ó, pessoal, como que funciona a câmera do Inkscape? Vocês estão vendo aí a câmera do Inkscape? Vamos ver se vocês estão conseguindo visualizar aí. Bom, vamos colocar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. O Inkscape, pra vocês entenderem, tá? Os comandos dele, os comandos pra ele funcionar, pra você posicionar uma câmera, é o W, o A, o S, o D, tá? Vou deixar aqui no, inclusive vou deixar aqui no chat, tá bom? Então, para mover a câmera dentro do Inkscape, utilize os comandos A, S, D e W, A, C, ok? Então eu vou deixar pra vocês essas características que tem aqui. Então, o que que eu faço aqui pra desenvolver, tá bom? Olha só, nós vamos clicar aqui, ó. Eu tô clicando no A pra ir para a esquerda, tá bom? Certo? Ó, posicionei, D. O que que eu faço pra centralizar uma vista, tá? Até dar uma dica pra vocês. Eu sempre cuido a minha edificação, tá? Eu vou colocar o Windows+, aqui, ó. O Windows+, não. O Windows+. O que que eu faço, ó? Eu sempre cuido esse ponto aqui no meio da edificação, ó. Tá vendo o meu mouse? Então, pra mim fazer uma câmera boa, eu sempre cuido o eixo central aqui, que aí eu consigo acertar legal, tá bom? Então, ó, eu cuido sempre o MidiPoint, ok? No MidiPoint, eu consigo centralizar melhor a minha câmera, certo? Então, eu coloco aqui o MidiPoint, ok? O muro, vocês percebem que ficou um pouquinho maior na direita do que na esquerda? Tranquilo. Pra mim, ir um pouco mais pra trás desta câmera, pra mim, vira atrás, eu vou apertar no S, tá? Então, eu vou apertando ao S. Tá vendo aqui? Ó, tô apertando o S pra vir um pouco pra trás, ok? O que que acontece? Se a gente prestar atenção com calma, ó, eu vou vir um pouquinho mais pra trás. Vocês estão vendo aqui, ó. Por que que eu vim um pouco mais pra trás? Só pra vocês entenderem. Quando eu vou fazer uma câmera muito boa, eu vou sempre cuidar os enquadros laterais. Então, olha só. Você sempre tem que cuidar o que que vai estar permeando a tua vista. Ó, tá vendo? Com um enquadro legal, certo? Beleza? Tá. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir um pouco mais pra trás, e eu vou apertar no Q, olha só. Comando Q e E para subir e descer. Comando Q para descer e comando E para subir, tá? Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar aqui, vou apertar aqui no Q, certo? E vou descer, ok? Então, olha só. Por que que eu fiz isso? Tá com o comando Q? Só pra vocês terem uma noção. Ó, olha só. Quando eu faço isso com o comando Q e deixo dessa forma, o que que eu quis fazer aqui, ó? Primeiro, ter um enquadro do céu. Vocês conseguem visualizar aqui, ó. Eu tenho um recorte do céu. Então, eu enquadro o meu asfalto, certo? Olha só. Eu enquadro o meu asfalto. E esta linha, tá? Uma coisa que eu uso muito, macete que eu uso muito e que acabo não falando no desenvolver das minhas aulas, é o seguinte. Eu gosto muito de deixar a skyline... O que que é a skyline? É a linha do horizonte, tá? Ó, com um pouquinho aqui acima do louro, pra gente dar uma sensação de realismo maior. Então, quando você olha aqui, a gente parece muito natural, né? Isso se mistura junto com a reflexão do vidro, certo? E aqui a gente tem mais coisa de cidade mesmo, certo? Então, olha lá. Eu fiz essa skyline, bem pensado nessa linha, tá certo? Uma coisa que a gente também pode fazer aqui e desenvolver, a gente pode clicar aqui, ó, em configurações visuais. Eu quero mostrar uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui. Aqui em configurações visuais, a gente tem aqui o céu, né? Então, a gente tem diversos tipos de fundos, né? De background pra nossa edificação. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode deixar sem nada, limpo, né? Só o céu, o céu zerado, ok? É bem possível a gente deixar só o céu. Mas a gente pode colocar outras informações. Por exemplo, a gente pode importar um céu, um arquivo 360. Nós temos, por exemplo, o deserto, né? Não é muito comum no Brasil, ou pelo menos onde eu moro. Nós temos floresta, tá? Então, quando a gente vê aqui a floresta, você percebe uma skyline também bem homogênea e interessante de se usar. Olha lá, olha, eu recomendo utilizar. Olha como é que fica essa skyline de floresta. Ficou muito bom? Concordam? Então, você pode utilizar a skyline de floresta, que é um recurso interessante. Você também pode utilizar a opção de montanhas, que é um comando que tem. Você pode utilizar o local de construção, que era o fundo, que anteriormente que eu tava aqui trabalhando, ele também tem. Então, vocês podem aplicar isso aqui, certo? Pessoal, tá prestando atenção no conteúdo? Quero saber se vocês estão prestando atenção no conteúdo aí. Vou colocar aqui. Estão conseguindo visualizar a skyline? Então, eu vou colocar aqui, cidade. Ok? Então, nós conseguimos ver aqui o urbano. Também. Então, nesse urbano, por exemplo, nós vamos ter uma skyline que oscila mais. Ok? Nós vamos ter aqui diversos volumes, alturas diferentes. Certo? Beleza? Então, eu também tenho aqui cubos brancos. Por exemplo, pra quem trabalha em metrópole, em ambientes mais densos, é um recurso bem interessante pra você utilizar. Por quê? Porque não distorce a edificação demais, não tira atenção, mas pelo menos dessa sensação que tá num contexto urbano bem pesado, bem denso. Então, a gente vai utilizar aqui o de floresta, o background de floresta. Certo? Eu posso rotacionar aqui o meu background. Certo? Olha só. Eu tenho diversas opções aqui pra usar meu background. alturas diferentes. Certo? Nesse caso aqui, eu vou utilizar mais... mais assim. Ok? E aí, galera? Feito isso, tá? Feito isso, lógico, nós podemos subir um pouco mais aqui. Podemos, mas eu acho que aí vai deixar um pouco dissonante demais. Podemos levantar um pouquinho a minha câmera. Tá? Ó. Podemos dar uma levantadinha nela. Suave, sutil. Aí eu tô fazendo isso com o mouse. Certo? Ó. Vou chegar mais perto da minha edificação. Ó. Tô usando aqui o comando D e Y. Ó. Tô chegando perto pra dar uma abraçadinha na minha edificação. Ok? Ó. Fechar um pouco mais alto. E fica interessante, tá? Tão entendendo aqui? Beleza. Nós vamos ver a configuração de saída. Então, vamos ver a configuração de saída agora da câmera. Vou colocar aqui... Colocar aqui menorzinho, né? Pra gente não ter problema de tamanho aqui, de proporção. Ah, pode ser. Vamos ver como é que vai ficar? Então, aqui, ó. Uma coisa que eu queria mostrar muito pra vocês, pra quem tá acompanhando. Olha só. André Lucas, boa tarde. Deixa eu comentar aqui, ó. Boa tarde, André Lucas. Como está? De onde falas? Vamos ver aqui. Então, vamos falar um pouco sobre o horário das renderizações, tá? Então, eu vou acionar aqui a configuração do sol. Vou colocar aqui a configuração do sol. Tá? E aí, o que eu faço aqui nessa vista, né? Eu vou testando as horas do dia. Então, eu gosto de começar aqui, ó. Seis da manhã. Olha como é que tá a configuração das seis da manhã. Pessoal, lembrando que eu apliquei aqui a latitude e a longitude. Certo? João Batista da Silva Reis. Boa tarde, boa tarde, João. Então, vamos dar uma lida aqui no que o André Lucas falou. Eu, pesquisando aqui alguns vídeos no YouTube, descobri esse programa, mas não sei ainda como ele funciona no Reddit. Você pode dar uma breve explicação? Vamos lá. Vou falar assim. Bom, presta atenção aqui que eu vou falar, tá? É o seguinte, vamos lá. O InScape, ele é um plugin para o Reddit. Ele não é um programa isolado. Ele é um plugin para o Reddit. E não somente para o Reddit. Uma das coisas que poucas pessoas sabem é que o InScape é um plugin para o SketchUp, para o Rhinoceros, e para o ArchiCAD e para o Revit também. Então, ele é um plugin. O que vai acontecer? Como que ele funciona sendo um plugin? Aqui dentro do Revit, você vai perceber que a gente tem diversas barras, né? Então, nós temos aqui arquitetura, nós temos aqui arquitetura, estrutura, áspera, moldado, sistemas, inserir, anotar, analisar, assiterreno, colaborar, vista, gerenciar, suplementos, InScape. O InScape, ele vai ser uma barra dentro do Revit, e você vai trabalhar ele dentro do Revit. Ele vai ser um renderizador dentro do Revit. Só que não é basicamente um renderizador. Ele, o InScape, você está vendo aqui que temos alguns elementos em cinza com umas linhas um pouco mais poluídas. O que significa? São famílias, são bibliotecas de ativos. O InScape, ele nomeia como biblioteca de ativos. são blocos, que são desde decorações bem pequenas a itens maiores. E você pode utilizar dentro do Revit, aplicar dentro do Revit e renderizar, como eu mostro aqui, nesse nível de qualidade acima. Ok? Então você pode fazer isso aqui dentro do Revit. O que acontece? Tudo isso que a gente está mostrando aqui, ele é... Ele... Tudo o que a gente está falando aqui sobre renderização, iluminação, texturas, colocação de blocos, é tudo dentro do Revit. Diferentemente do Lumion, por exemplo, o que acontece? O Lumion, você vai exportar o arquivo do Revit, geralmente, .dae, e você vai ter que, num outro programa, trabalhar dentro desse projeto. Então qualquer alteração arquitetônica, você vai ter que reaplicar, atualizar esse modelo dentro do Lumion. A mesma coisa indo para um 3ds Max, ou um outro plugin. Entenderam? V-Ray. V-Ray é dentro do Revit, mas só para você entender um pouco da lógica da forma de trabalhar. Qual que é a grande vantagem do InScape? Qualidade versus praticidade. Então você pode fazer animações, você pode fazer vídeos dentro do Revit e do InScape. Tá bom? Então aqui a gente começa a ver às 7 da manhã, logicamente vai ficar mais artificial, naturalmente, porém, enquanto você vai começando a passar as horas do dia, como a insolação está correta, está bem ajustada, está bem ajustada aqui, eu vou até dar um zoom para vocês visualizarem melhor os elementos arquitetônicos. vou dar um zoom aqui agora, só para vocês visualizarem aqui como se comporta nas horas do dia esses elementos. Então, nesse momento, eu vou aplicar aqui às 9 da manhã, certo? E aí vocês começam a visualizar de uma forma bem mais elaborada a qualidade da renderização, ok? Por quê? Porque o sol deixa de ficar amarelado e começa a ficar mais próximo do branco. Então, vocês conseguem ver aqui um estudo às 9 da manhã, vocês conseguem visualizar a sombra, como se comporta as vegetações do Inkscape são muito realistas, então tem uma qualidade muito boa. Essa é uma das dos maiores incômodos que eu tenho, por exemplo, em relação ao Lumen, eu acho ele muito artificial, as vegetações dele muito artificial, enquanto as do Inkscape são bem mais interessantes nesse sentido. ok? Então, vocês conseguem visualizar aqui como que fica dentro do projeto. Vocês conseguem perceber aqui, vou trazer um pouco mais perto aqui, mais próximo para vocês, vocês conseguem visualizar aqui o nível de qualidade que a gente chega dentro do Inkscape, certo? Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem. Então, esse material que vocês estão vendo, eu desenvolvi um curso, inclusive, eu não estava em mente aqui nesse momento, mas nem é pretensão nenhuma, mas eu fiz um curso completo focado em maquete eletrônica que vocês podem adquirir, que eu lancei na sexta-feira, de Revit Inkscape 2.0. Então, vocês conseguem ver aqui as texturas, a qualidade dos blocos, tudo isso eu ensino reflexões, enfim, para vocês trabalharem dentro do Revit. E, nesse caso aqui, nós estamos com a nossa insolação às nove horas da manhã, certo? Então, você consegue ver as sombras aqui, como que ela se comporta, tanto da parte mais próxima do interno, quanto a parte mais externa. Vou deixar aqui para vocês visualizarem. Olha como é que está a qualidade aqui dos materiais. Você consegue visualizar aqui como que pode ser renderizado dentro do Revit, ok? E o Inkscape junto, com muitos detalhes, né? Eu ensino no meu curso tudo isso aqui, olha o nível de detalhamento que chega aqui, as texturas, certo? Isso aqui eu ensino tudo no meu curso. O André Lucas é de Lagarto Sergipe, é a terra do Diego Costa, lá o jogador, né? Show de bola, gosto muito de futebol, galera. O Jarari Gonzalez, bom dia, saludos desde México, saludos, Jarari, grande abraço do Brasil para você mesmo, porque é muito ruim, tá? Quero desejar um grande abraço para você, obrigado por estar aí com a gente, certo? Então vamos continuar aqui com os nossos estudos. Então eu mostrei aqui para vocês, até, vamos aproveitar aqui, mostrar um pouco mais sobre insolação. Então nós estamos aqui, estamos aqui, por exemplo, nas 9 horas da manhã, se eu colocar aqui as 10 horas da manhã, por exemplo, vou colocar aqui as 10 horas da manhã, vocês vão perceber que a nossa insolação ela vai mudar, ela vai começar a se comportar de formas diferentes, né? aqui, neste momento ela vai estar no auge da manhã, só da manhã, né? Então, só para vocês visualizarem aqui como que se comporta todo o acabamento, né? Olha lá como é que ele está, certo? Então vocês conseguem visualizar aqui legal como é que fica, né? Até aqui, eu vou mostrar para vocês um acabamento que não está mostrando aqui, que é um revestimento 3D, vou mostrar para vocês visualizarem aqui na vista, esse revestimento 3D que vocês estão vendo aqui na fachada, eu abordo no meu curso, tá? Estou abordando agora no meu curso, eu abordei no meu curso de Revit e Escape 2.0, tá? Como modelar isso aqui por massa dentro do Revit, certo? A gente fala sobre isso dentro do curso, tá? Olha o nível de acabamento, tá? E visualizem a info... O que eu quero que vocês visualizem é a sombra, tá? A sombra, como que ela se comporta? André Lucas, isso. Muito obrigado, eu estou tentando me aprofundar nesse software, existem coisas espetaculares nele. Michael Freitas, que software é esse? é o Enscape para o Revit, tá? É o Enscape para o Revit. O que eu vou fazer agora aqui? Como vocês estão acompanhando, eu vou colocar os dois juntos aqui, para vocês visualizarem como é que ele se comporta, certo? Então aqui, eu vou deixar os dois juntos na vista. Deixa eu colocar aqui mais para trás, certo? Então vocês conseguem visualizar como é que ele se comporta, ok? E aí a questão das visualizações, né gente? Então aqui, só para vocês terem uma noção de como ele se comporta para fazer uma renderização, por exemplo, nós estávamos com a câmera aqui, deixa eu colocar aqui e só recarregar aquela câmera em si, olha só. Vou reajustar aqui, certo? Olha como é que ela se comporta e eu quero mostrar para vocês o decorrer dos dias, tá? Então, eu posso fazer uma renderização por exemplo aqui, ok? Deu espaço, só para vocês visualizarem como é que fica. Mas antes eu quero mostrar para vocês a continuação das horas, então aqui ó, às 11 horas, vocês vão perceber que vai mudar bastante aqui a nossa sombra, né? A textura, as texturas começam a mudar bastante, certo? Você consegue visualizar de forma bem clara como que ele se comporta. deixa eu só escrever aqui ó, o software é o Enscape para o Revit. Deixa aqui se descrito, né? Caso venha das dúvidas. Então, aqui pessoal, a gente consegue visualizar legal mais uma vez, né? Reiterando a questão das sombras, certo? Olha como é que ele fica, olha como é que ele se comporta em relação às sombras. Acho que dá para ver de forma bem clara aí. Eu posso ir passando com as horas, ao meio dia, por exemplo, como que se comporta. Vocês podem visualizar também como ficam as reflexões dentro do Enscape, certo? Esse estudo de insolação, essa visualização é muito importante para quem quer aprimorar os estudos, tá? Porque a gente visualiza muito bem como fica as texturas. Olha, por exemplo, aqui ó, às 10 horas da manhã, certo? E olha como fica ao meio dia, certo? Vou fazer uma renderização teste para mostrar para vocês aqui como que fica o material. Espero que não traga. vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica um resultado primário aí. Ah, ele não vai aparecer por fotos. Deixa eu abrir pelo Chrome. Pelo Google Chrome. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Então, aí pessoal. Ó, vocês conseguem visualizar aí um teste que eu fiz de renderização falando sobre essa imagem. E aqui eu gostaria que vocês visualizassem algumas observações. Primeiro, a qualidade da textura da grama. Esse relevo. O InScape melhorou em muito. Tem que dar os parabéns para quem desenvolveu o plugin do InScape aí que está fantástico esse tipo de configuração. Segundo plano, excelente a questão das texturas. Vocês conseguem visualizar ali a textura da pedra, né? Olha o nível de qualidade que fica a textura dessa pedra. Inclusive, eu ensinei lá no curso Revit InScape 2.0 como fazer isso. Olha a reflexão do vidro, tá? Eu quero que vocês visualizem as reflexões aí de vidro, certo? Então, vocês conseguem visualizar legal como que ela se comporta, certo? E as sombras? Como as sombras se comportam, ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Então, voltando aqui, mostrando um pouco para vocês mais dessa área aqui. A gente falou agora mais pela manhã, né? Mas o InScape também, deixa eu colocar aqui, vocês estão vendo as horas. A partir das 13 horas começa a ter sombra, né? E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Como que o Revit renderiza com sombra? Como que o Revit InScape funciona com sombras? Isso aqui é fundamental para quem quer fazer pós-imagens, tá? Então, eu coloquei aqui as 14 horas. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? A Eugênia Coelho. Boa tarde, Eugênia. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui para renderizar, pessoal. Vamos fazer um testezinho aqui para vocês visualizarem como ele ficou. Olha o meio-fio. Esse meio-fio também ensinou na aula número 1 do meu curso de Revit 2.0. Hoje, eu estou falando sobre câmeras e como renderizar dentro do InScape de forma... Falando sobre como que eu vejo a questão das renderizações. Eu vou mostrar aqui para vocês a câmera. Deixa eu colocar aqui anteriormente pelo Google Chrome. Chrome. Tá aí, ó. Então, vocês conseguem visualizar, tá? Essa foi a render que eu fiz aqui, certo? Olha lá. Eu gostaria que vocês visualizassem como fica as sombras. Olha a qualidade das texturas aí do meio-fio. Olha como é que ela funciona. Olha como é que ficou toda a sombra aí. Certo? Ah, olha lá. Sim, a câmera está um pouco turva do Revit. Ok. Certo. Que bom. Então, esse é o resultado com sombra. eu queria que vocês visualizassem mais uma vez, né? As texturas aí do meio-fio, né? Como que se comporta com a grama, como a edificação ali também se apresenta, né? A questão da qualidade de imagem, certo? Vocês conseguem visualizar. A questão das texturas também, dá para visualizar ali legal, né? Como que ela se comporta, certo? Então, eu queria que vocês visualizassem isso. E quanto mais a gente aplicar contraste, né? No caso desta vista aqui, nesse caso aqui, eu vou colocar para as 15 horas, olha só, mais sombra a gente vai ter. Ok? Então, tem gente que gosta, eu gosto muito de fazer vários testes de horas de renderização, justamente para mim ver como que vai se comportar o meu volume, né? Se eu estou mostrando para o meu cliente uma situação realista, né? De como que vai funcionar, certo? O norte está tudo correto aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês mais um estudo de outra hora aqui. Então, aqui, esse é o estudo eu não lembro agora que horas, mas deve ser as... São as 15 horas agora que eu mostrei aqui. Então, olha como é que se comporta aí. Para quem quer entender aí. Eu gostaria de... Eu gostaria que vocês interagissem nesse momento, eu gostaria do comentário de vocês. se vocês gostaram de qual imagem que vocês gostaram mais, certo? Se vocês estão gostando das configurações do escape, a qualidade de renderização que tem esse renderizador, se vocês acham que... que é legal, é inválido para trabalhar. Tá bom? Deixa eu colocar aqui para a galera. Opa! Entrou em outra janela aqui. Muito bom! Show! Valeu! Muito obrigado! Muito obrigado! E aí, pessoal? O que eu faço? Eu vou salvando essas renderizações, certo? Eu vou salvando, vou deixando salvo, tá? Vou trabalhando dentro do Revit, ok? Então, aqui, eu vou abrindo a configuração do sol e vou testando, né? Então, aqui, 16 horas, 17 horas, certo? As 18 horas, ok? E aí, a gente começa a ter a iluminação funcionando, né? Então, aqui, 19 horas, por exemplo. Então, a partir dessa hora aqui, nós vamos ter só o setup noturno, tá? E aqui, a iluminação eu não configurei. Então, pra gente ajustar uma iluminação que nem aqui, né? Que a gente tem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir as intensidades. No caso aqui das arandelas, por exemplo, eu tenho que baixar muito mais. Primeiro que ela tá branca, né? E eu gosto de utilizar somente cor amarelada. Então, em vez de 5000K, eu coloco 2700. E aqui em lumens, né? Essa intensidade luminosa aqui tem que ficar com 2 watts, que já tá muito, tá? Vocês vão ver que as arandelas vai diminuir muito, tá? E tem que diminuir, pode ser, tem que ser bem pouquinho porque é uma iluminação decorativa, tá? Iluminação de arandela aqui, ó, ela tem que ser decorativa, tá? Olha lá o efeito de iluminação. Não pode, assim já tá um pouquinho saturada, tá? Tá um pouquinho saturada aqui, tem que ser uma coisa bem light. Ó, tem que ser uma coisa bem decorativa. Essas iluminações aqui embutidas, né? Que essas sim, que delimitam o espaço, né? Que é, tem a função de iluminar, aí sim, elas tem que ter uma iluminação melhor, mas mesmo assim, galera, eles vão ficar aqui no máximo com 5 watts, nem isso, tá? Então, olha lá. Certo? Olha lá. Ainda assim, olha lá, agora que tá um pouquinho mais equilibrado, tá bom? Beleza? Então, só pra vocês entenderem aí como é que funciona. Lógico, nós temos mais aqui. Então, olha só, aquela iluminação que parecia bem saturada, né? Agora ela tá bem mais em conta, certo? aqui nós temos uma iluminação que tá bem saturadinha, beleza? Aqui, ó. Opa, vou mostrar aqui pra vocês plantas de forro, só pra vocês, eu vou fazer um ajuste bem superficial, só pra mostrar pra vocês. Então, aqui a mesma coisa, né? Iluminação com 2,7... Pessoal, 2,700, 2.700 Kelvin significa que é uma amarela, tá? Então, aqui eu vou colocar também 5, bem pouquinho, certo? Aqui vocês vão sentir a maior diferença visual, tá? Que ela vai fechar bastante, certo? Ó, porque ela tava bem saturada, beleza? Até porque, quando eu vou fazer uma noturna, eu não quero muita informação, certo? Compreende o que eu quero falar? Beleza? Então, só pra vocês entenderem. Se você quer fazer uma noturna diferenciada, vou dar uma dica pra vocês. Você pode pegar aqui e misturar um pouco de diurna com o noturno. Por exemplo, aqui. Vamos entrar na câmera essa vista que a gente tava. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui em configuração só. Por exemplo, aqui eu vou botar 18 e 50. Vou colocar aqui, ó, 18 e 40. Vou colocar aqui 18 e 30. Vou colocar aqui 18 e 20. Estão entendendo aqui, ó? 18 e 25. 18 e 24. 18 e 23. 18 e 22. 18 e 21. 18 e 20. testando, tá? E 19. Estão entendendo? Certo? Vocês podem diminuir um pouquinho dessa intensidade luminosa. Acho válido fazer dessa forma, tá? Eu vou, por exemplo, essa aqui externa, ó. Essa aqui eu vou baixar ela pela metade só pra vocês visualizarem a diferença. Eu vou deixar bem simbólico essas iluminações. Então vamos lá? Vamos fazer um teste? Não tava programado pra live. Isso é pra avisar. não estava programado pra live fazer isso aqui. A qualidade dos materiais está excelente. melhorou muito. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Eugênia. Muito obrigado. Vai estar carregando aí no escape no escape aí a imagem acho que deu uma travada. Tá? Acredito que tenha dado uma travadinha aqui. galera a ideia aqui da live de hoje foi trazer informações então pra vocês aplicarem nos projetos de vocês certo? Eu gostaria de deixar aberto pra vocês aberto para perguntas tá? Se alguém possui algum questionamento. então fiquem à vontade se vocês têm algum questionamento pra fazer alguma pergunta fiquem bem à vontade opa deu um delay aqui se alguém tiver algum questionamento alguma pergunta tem alguma dúvida o que que vocês estão achando desse estudo das renderizações mostrar aqui mais pra vocês olha só mostrar pra vocês a evolução aqui das rendas né a gente fez um um estudo aqui opa tem que abrir com com o cão opa ó cadê a imagem aqui então olha só pessoal esse aqui o resultado tá que a gente desenvolveu aqui que a gente fez um estudo de sombras certo que a gente planejou né enfim vocês viram a evolução aqui inteira do que foi trabalhado certo fiquem à vontade pra fazer perguntas ok quero que vocês questionem se vocês têm alguma pergunta alguma dúvida o que vocês acharam da relação de sombra a gente fez renderizações aqui pela tarde né a gente fez pela tarde aqui e a gente fez pela manhã também vocês perceberam ó aqui é as três horas da tarde deixa eu visualizar aqui deixa eu colocar deixa eu colocar aqui um olha só fazer um comparativo tá então aqui ó um pouco mais cedo tá às 13 horas só pra vocês visualizar o equilíbrio como que o sol se comporta por exemplo que isso eu acho fundamental pra desenvolver qualquer imagem pessoal qualquer imagem que eu vou desenvolver eu pego e faço estudo várias horas durante o dia tá então eu pego durante todo dia ali várias horas e fico trabalhando pra mim testar inclusive quando eu projeto faço isso você vende você vende template já configurado então é o seguinte eu tenho meus materiais sim tá eu tenho meus pacotes de bibliotecas de Revit eu tenho um template o meu template é mais básico eu prefiro deixar mais básico mas eu tenho cinco pacotes de bibliotecas mais de cinco mil e quinhentas famílias eu tenho três cursos hoje eu tenho curso de Revit para interiores com doze horas eu tenho meu curso de Inkscape para interiores com três horas e meu curso 2.0 Inkscape de seis horas ó Eugênia Coeli Coeli ou Coeli me perdoe se eu pronunciei certo eu gostei desta imagem esta imagem das quinze horas ficou bem real ai que bom que gostou que bom que gostou essa é a ideia tentar de tentar maximizar para deixar um realismo é bem essa ideia a minha busca é bem por ai de maximizar e encontrar formas de deixar o mais realista possível certo vou até renomear live aqui certo pessoal alguém tem alguma pergunta antes da gente ir encerrando pessoal meu nome é em latim seria Tcheli Eugênia Tcheli que legal eu não fazia ideia que essa é a pronúncia muito bacana que legal então a gente fez aqui eu mostrei as quinze eu mostrei as treze tá e agora eu vou mostrar um aqui com maior maior zoom que foi uma coisa que a gente fez lá no início olha como é muito engraçado como se comporta a sombra eu gosto muito de visualizar isso aqui confesso pra vocês que é uma das coisas que eu mais me preocupo hoje em dia com a sombra então olha como é que se comporta a sombra aqui às onze da manhã certo então pra quem pra quem quer otimizar ah imagina que fique chato tem que corrigir todo mundo né beleza então gente para quem quiser adquirir meu curso de Revit mais Skip 2.0 fica o convite pra vocês tá eu não tô oferecendo simplesmente com intuito só pelo intuito de vender por vender por que que eu tô falando isso porque pra quem quiser se aprofundar em maquete eletrônica tá trabalhando com o Revit o meu o meu foco pessoal é trabalhar no arquitetônico interiores e o Escape de uma forma coesa certo que eu possa ter um equilíbrio entre trabalhar de uma forma correta dentro do Revit e do Escape e do tanto arquitetônico quanto interiores e linkar né trabalhar com as ferramentas certas no meu curso por exemplo pessoal eu bato muito na tecla de como que a gente tem que aplicar as ferramentas certas vocês vão ver no curso de Escape o curso de Escape 2.0 ele é pra maquete eletrônica e eu não vou ficar fazendo por módulos eu vou fazer seis aulas corridas vocês vão perceber que eu vou te dar detalhes de como corrigir coisas dentro do Revit e ajustá-lo pra fazer uma maquete eletrônica pro Escape tá bom tá bem legal tá bem legal assim bem bem objetivo tá eu vou vou fazer o seguinte vou deixar o convite aqui pra quem quiser adquirir tá ó para quem quiser adquirir meus materiais entre em contato tá vou deixar aqui fiquem bem à vontade tá nem vou falar muito sobre isso queria pra gente encerrar a live aqui fechar bem legal eu queria fazer uns convites pra vocês mais no sentido de acompanhar minhas redes sociais tá pra quem quiser acompanhar aqui o blocos de Revit fica o convite pra vocês tem bastante conteúdo bem legal aqui dentro do blocos de Revit certo pessoal pra quem quer dica rápida tem várias dicas rápidas aqui que eu deixo pra galera onde eu mostrei aqui como fazer um corte em perspectiva renderizado ali macete rapidinho né juntando representações enfim mas bem breve nos stories vocês não podem ver aqui meus blocos de Revit né vocês podem adquirir vocês vão ver aqui projetos que eu tô trabalhando eu fiz um estudo antes de começar a live aqui esses dias eu tava do curso né eu fiz uns estudos falando sobre sombra então tem muita coisa legal aqui galera feedback dos alunos que são meus alunos tá aqui tem pouquíssimo mas tem uns 40 50 aqui só pra vocês visualizarem o feedback da galera que comprou meus materiais tá bom pra quem tem interesse né eu acho que é legal tu ler o feedback aí dos alunos só pra você se sentir seguro no material que você vai adquirir tá bom então tira um tempo aí se quiser ler quer seguir a gente lá tá bem tá bem bem tranquilo tá gente então vocês conseguem visualizar aqui bem ó tem depoimentos ali ó ficou surpreendido gostou bastante do curso olha só ó biblioteca né olha lá amando os blocos quer fazer o curso de interiores essa aqui já fez inclusive o Alessandro já tinha comprado um monte de material olha lá ó bibliotecas ó as bibliotecas isso aqui já adquiriu todos os materiais possíveis ó bibliotecas também ó curso curso certo gente ó é o Gênia que ele falando eu assisto muito suas aulas que bom que bom que tá assistindo que bom que tá gostando tá gostando beleza gente e aí é o seguinte tá além disso ó fica o convite pra você seguir aqui o meu o Instagram do meu escritório tá pra quem quiser seguir o Instagram do meu escritório aí fica o convite pra vocês seguirem tá tá Vocês conseguem visualizar aí, legal. Certo, gente. Então, pra quem quiser ir, dar uma olhadinha, né? Uma coisa legal que vocês podem visualizar, por exemplo, eu posto aqui imagens dos projetos executados, e aí, ó, querem ver o projeto executado dessa casa. Isso que é legal, né? Eu gosto de utilizar sempre projetos... Como que eu posso explicar? Eu gosto de usar sempre projetos executivos pra mostrar pra vocês sobre qualidade, tá? Sobre praticidade também. Enfim, linkar o que tem aqui na maquete eletrônica com realismo, enfim. Vocês vão perceber aí que essa é a minha ideia sempre. Certo? Louco isso, né? A gente tá fazendo, falando de uma maquete eletrônica aqui de um projeto executivo, né? É... Bom... Mostrando aí pra vocês, tem muitos projetos, inclusive, se eu descer mais pra baixo aqui, olha só, quero que vocês olhem aqui, tá? Nós temos aqui a render, estão vendo? A renderização... E o projeto executivo. Que legal, né? Ícaro Flaquei, boa tarde. Ícaro tá pegando o finalzinho da minha live aqui, é uma pena, cara. É uma pena. E tem bastante coisa aí que eu deixei aí bem legal, tá? Bem interessante pra vocês assistirem e acompanharem, certo? Espero que vocês... tenham gostado aí do conteúdo, tá? Segue lá, gente. Segue lá o meu Insta. Dá uma força lá pra gente. Segue a gente lá. Tá bom? Aproveita lá, segue a gente, tá bom? Compartilha ali pros seus colegas e tal. Aquela coisa toda, né? Beleza? Compartilha lá pra fortalecer, pra ajudar a gente aí sempre. Aproveita lá pra gente. Certo, galerinha Eu vou fazer o seguinte agora, tá? Vou deixar uma reprise pra vocês aqui Fiquei uma horinha ao vivo aí com vocês Tá bem corrido, mas assim, ó Bem corrido Vou deixar aqui uma reprise de dois, três vídeos pra vocês E espero dar tempo de voltar aí na sequência pra gente conversar Vou deixar essa aqui que tá, ó, essa aqui tá bem legal Essa aqui tá show de bola, tá bom? Obrigadão demais por ter sempre vocês aí, tá? Valeu mesmo Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver como é que tá o áudio e vídeo aí Vocês estão me ouvindo bem? Enquanto a galera vem chegando aí Hoje nós vamos fazer um bate-papo bem diferente, tá? E eu quero dar algumas dicas aí pra vocês Que são, que eu penso que são muito boas Pra você desenvolver os projetos Então eu vou dar um toque aí pra vocês Como que a gente pode desenvolver os projetos aí no Revit Falar um pouco sobre projeto de interiores também Eu acho bem importante Imagino que quem vem aqui Quem tá me acompanhando aqui Além das ferramentas de Revit Quer saber um pouco mais sobre ferramentas projetuais Quer entender um pouco sobre mais projetos de interiores Como um todo, né? Eu acho que são coisas que se somam São assuntos que a gente pode somar E conversar sobre isso Enquanto a galera vem chegando aqui Pessoal, eu quero desejar uma boa tarde pra vocês Hoje vai ser bate-papo aqui, tá? Se vocês tiverem um wordzinho aí Um papelzinho, uma caneta Anotem aí porque vai ter um bom papo A gente vai conversar bem legal, tá? Então a gente vai bater papo aí Eu vou falar um pouco mais sobre dicas De como vocês podem desenvolver os projetos dentro do Revit, tá? E um dos assuntos que eu quero falar muito aqui É o seguinte, ó Pra quem tá chegando aí agora Galera, tão importante quanto desenvolver projetos no Revit A gente tem Além de desenvolver Aprender as ferramentas de modelagem Além da gente aprender a configurar materiais Humanização Criar um projeto como um todo, né? A gente humanizar, acertar a iluminação Criar as ferramentas aí de piso Parede, forro, né? Portas, janelas Desenvolver o projeto como um todo A gente tem um fator que a gente tem que observar aqui Na minha opinião Que é o fator de tempo, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado Com a questão do fator tempo, né? Imagino que muitos de vocês Enquanto estão desenvolvendo os projetos Estão trabalhando e tal Com o passar do tempo, né? Nos primeiros projetos você talvez não dê tanta bola pra isso, né? Não note tanto a questão do fator tempo Que você tá aprendendo mais as ferramentas Mas com o passar do tempo e desenvolver os projetos Você precisa entender Que precisa existir uma metodologia pra você trabalhar É sério mesmo Você precisa de uma metodologia pra trabalhar dentro do Revit Ou qualquer programa, né, galera? Então Eu quero falar pra vocês aqui um pouquinho Sobre método, né? De como que é interessante você desenvolver O trabalho aí na área de interiores Ó, quem tá na live Eu gostaria de que desse um oi aqui Lá nos comentários Tem o chatzinho Deixa eu pensar aqui Aqui Deve ter o chatzinho aqui, ó Comenta ali, dá o oi Quero saber quem tá na live nesse sábado aqui comigo Porque assim, ó, a gente vai bater um papo bem legal Tá? Então a gente precisa Pra gente entender o fator de tempo Pessoal Pra gente entender essa questão do tempo E o quanto demora, né? O projeto pra ser desenvolvido Eu acho bem importante a gente falar sobre isso Por quê? Porque tempo tá correlacionado com dinheiro, né? Com dinheiro, ó Tempo tá correlacionado com dinheiro E tá relacionado também com Como que eu posso explicar Tempo, dinheiro E eu acho que também tá relacionado Com rotina também de trabalho, né? Porque assim, ó Eu imagino que nem todo mundo aqui Consiga ficar 10 horas num projeto todo dia, né? Eu imagino que quem tá produzindo Quem tá desenhando aí Não consegue ficar num projeto Trabalhando 10 horas a fio, né? Eu mesmo, quando trabalhava muito Só desenvolvendo a modelagem, projeto Eu conseguia no máximo Ficar umas 4 horas e meia 5 horas em alta produtividade, né? E então Fica essa observação aí pro pessoal Até pra entender, né? Que a produtividade, sei lá Você vai fazer um orçamento aí De 50 horas no ambiente Que você demora E você tem que mensurar isso em dias, né? Ah, beleza Então eu vou fazer em 50 horas Mas eu vou fazer isso em uma semana Não, não vai Entende? Então Eu queria Essa primeira observação Assim, é você Entrar Entrar no contexto De entender O quanto você consegue produzir Galera, é lógico, né? Eu trabalho há 10 anos com Revit Hoje Eu faço muito menos A questão da modelagem Dentro do escritório Porque eu tenho duas estagiárias Mas eu modelo Entende? Eu faço os projetos Quando eu quero desenvolver um projeto específico Quando eu tenho um tempinho Pra desenvolver mais Um projeto específico Eu vou lá e modelo muito mais rápido Por quê? Porque eu tenho 10 anos de experiência Dentro do Revit Tem gente que tem a 1 Tem gente que tem a meses Tem gente que tem a poucos anos Então O fator tempo muda Em relação a cada pessoa A cada pessoa Então Às vezes Eu tenho um pouco de dificuldade De fazer a associação De ter uma linearidade no assunto Mas Tudo que eu for falando Aqui pra vocês É uma soma De 10 anos de experiência Na área Acredite se quiser São quase 10 anos De arquitetura E 5 anos de formato Tá Eu tenho aqui Umas coisas Que ó O Diego Furquim Também Boa tarde Legal Que bom que vocês estão aqui Tá Então vamos falar um pouco Sobre essa questão Do tempo Pra trabalhar no Revit Vocês tem dificuldade Com questão de produtividade Quem tá aqui Pessoal Tem alguma dificuldade Com produtividade Tá Então vamos lá Então tem algumas dicas aqui Que vão ajudar Vocês A começar a produzir melhor Tá Então a primeira coisa Que você tem que fazer Tem que fazer essa análise Essa autoanálise De quanto tempo Você vai demorar Pra desenvolver o projeto Tá Por dia Vamos lá Vamos fazer um cálculo Primeiro por dia Quanto que você produz Né Eu no meu auge Produzindo Eu trabalhava 4 a 5 horas Dentro do Revit No resto Eu só empurrava Um pouco a barriga E ficava Sabe Não conseguia Sério mesmo Não conseguia Ficar mais do que 5 horas Trabalhando Em alta produtividade Na verdade Tava perdendo Mais tempo Depois disso Tá Vamos lá Eu não vou colocar 5 horas Vou colocar 4 horas Galera De quem consegue Estar produzindo Alta produtividade Então se a gente for Olhar numa semana Trabalhando dentro De um projeto Trabalhando a mesma Dentro de um projeto Você consegue fazer 20 horas Isso 4 Não 16 horas Tá Vamos considerar 5 Então pra fechar 20 Não Meu Deus 4 É 20 horas Né Nossa 4 vezes 5 20 tá tudo bem Desculpa Então 20 galera 20 horas semanais De produção Né Então vamos lá Vamos pensar comigo Se a gente trabalha 20 horas Produzindo manualmente Mesmo lá dentro do projeto Dentro do Habit Quanto tempo eu demoro Pra fazer por exemplo Uma casa Né Quanto tempo eu demoro Por exemplo Pra Fazer Uma Quanto tempo eu demoro Pra fazer Tipo uma Vamos lá Uma casa residencial De 250 metros quadrados Né Quanto que eu demoro Pra fazer isso Né Vamos botar uma metragem assim Porque daí fica mais específico Dois pavimentos Quanto tempo eu demoro Pra fazer uma cozinha Quanto tempo eu demoro Pra fazer um banheiro Quanto tempo eu demoro Pra fazer uma sala de estar Entendeu? Essa é a lógica Galera Quem não trabalha Quem não trabalha Por hora Tá perdendo dinheiro Nem sabe o que tá fazendo A vida Escuta Quem não tá trabalhando Por hora Aí nessa área aqui Nem sabe o que tá fazendo Me desculpa Você tá cobrando Por metro quadrado Assim Que você tá cobrando No olho Porque não tem Não tem Não tem A não ser Sei lá Também Vai saber Mas tipo Eu Na nossa Na minha realidade Aqui Que eu vejo Em relação Na prática Acho bem complicado Não ser assim Tá? Então é o seguinte Vamos lá Uma coisa que eu acho Bem importante É a gente Mensurar essa hora Vamos dar um exemplo Tá? Vou fazer Vamos pegar um quarto Um dormitório Então o que você tem Que analisar Dentro do dormitório E aí que eu vou falar Agora sobre A minha metodologia De criação de projeto Que vai facilitar muito A vida de vocês Tá? Até pra orçar Pra entender tudo O que eu tenho que fazer Dentro de um projeto? Tipo eu vou pegar um quarto Então eu tenho que fazer Um levantamento Eu tenho que Se eu vou fazer interiores Eu vou fazer um levantamento Então O levantamento físico Eu tenho o levantamento métrico Tá? O levantamento físico Eu tenho que tirar fotos Tenho que passar por habit Passar por habit Então levantar piso Porta Janela Pilar Paredes Forro Laje Né? Que seja Então só pra você ter uma noção Pra começar Beleza? Só pra começar Pra começar Né? A gente tem que fazer isso aí Então leva um certo tempo Tá? E aí eu preciso resolver agora o projeto Né? Criar Tá? Brifa o cliente Então leva um tempo Pra te sentar com a pessoa E ver a intenção do que ela quer Beleza? Então Mais uma Sei lá Uma Duas horinhas e tal Vamos lá Então Faz o levantamento de um quarto Sei lá Uma hora e meia você faz Passa pro habit Mais uma hora e meia Tá? Pra deixar pronto pra começar a trabalhar Conversa com a pessoa Uma hora e meia Vai lá Quatro horas e meia Dando exemplo Né? Vai começar a resolver o projeto Cara, precisa às vezes Duas horas pra te começar Pra te resolver O projeto E aí eu vou dar umas dicas Depois aqui Como que a gente pode Produzir rápido Essa parte de criação Tá? Eu gosto de brincar no papel E brincar com a notação 2D Dentro do Revit Com cotas Pra mim entender Profundidade Sabe? Deixar o projeto realístico Né? Prático Né? Beleza Vamos lá Então quando a gente tá Dentro aí Depois que faz Essa análise Tem que tirar Uma horinha Duas pra criar o projeto E depois produção Né? Modelagem Modelar isso aí Modelar o roupeiro Modelar TV A parte da TV Modelar que era do mudo Painel da cabeceira Então Beleza? Vai lá Depois materiais Aí depois tem que Botar Iluminação Aí tem que aplicar Depois humanização Tem que testar A iluminação Tem que renderizar Tem que mostrar pro cliente Tem que voltar Fazer alteração Aí tem que E Aí aprovou Aí tem toda a parte De detalhamento E entregou E tal Beleza Vamos lá Quantas horas que demorou Pra fazer esse quarto? Né? Beleza Fulano que tá fazendo Primeiro Segundo Terceiro Primeiro Segundo Terceiro Vamos lá Primeiro Segundo Terceiro Vai demorar o que? Trinta horas Né? Pode ser? Vinte e cinco horas Vai ter gente Que vai cortar isso Pra doze Treze horas Entendeu? Então ó Ó Anota Galera Anota o que eu tô falando aqui Porque Simplesmente São Dez anos de experiência E é muito É Tá mastigadinho Pra vocês Aplicarem na prática Tá? Então beleza Como que eu otimizo Dessas vinte e cinco horas Ou dessas trinta horas E cortar metade do tempo? Vamos Vamos pegar Aonde a gente A gente não vai contar Com o cliente Vai falar Sabe? Moquear e tal Vamos contar o que Que cabe a nós Que a gente precisa Você tem muito arquiteto Que fica jogando cliente E só que não sabe Se organizar E a maioria Dos arquitetos A maioria da galera A arquitetura É muito desorganizada Tá? Fica Fica o xixi aí pra vocês A maioria É muito desorganizada Galera Não adianta Ficar pra trabalhar Por isso que eu tô falando Isso aqui pra vocês Deixa eu tomar um café aqui Que eu quero falar Pra vocês Essas coisas aí Pera aí Tomar um café né Arquiteto café também Beleza Vamos Falar um pouco Sobre essa parte De produtividade Davison Barros Barros Show Tíboa Valeu Obrigado Que bom que vocês estão aqui Vamos lá Vou falar um pouco Deixa eu pegar aqui Que eu organizei Algumas ideias Pra ficar mais fácil Beleza Pessoal Minha primeira dica Pra vocês Pra começar A produzir legal É você dominar As ferramentas básicas Tá? Então você precisa Quer produzir legal? Vamos lá Domina bem Comando de parede Piso Porta Janela Opa Piso Porta Janela Parede Forro Tá? Laje Tá? Então o que eu tô falando Você precisa dominar As espessuras Criação das paredes Materiais Tá? Então o robô Como editar isso As alturas E suas restrições Então isso aí Já tem que estar Mastigado Desnível Tá? Então como que Ah vou fazer um guarda corpo Lá nessa cara do quarto Ah preciso resolver isso aí Já faz Entendeu? Preciso colocar o piso Então Dominar as ferramentas De piso Ah o piso Eu não vou mexer O cliente já fala assim Às vezes né Piso eu não vou mexer Então tá Tiro a fotinha Aqui e vou lá Quando eu faço o levantamento Já coloco o material certinho Tá? Não perca tempo Depois com isso No levantamento Já aplica direto Já aplica direto Aquele piso Então já faz A textura certa Já faz Representação gráfica Linha oculta Cores consistentes E realistas Já tá tudo alinhado Beleza? Tem que dominar isso aí Outra coisa Parede Porta Já aplica a porta Que ele tem lá Que vai ficar Já aplica a janela Já muda o material Já deixa pronto Não mexe mais nisso Entendeu? O que já vai O que não vai mudar Você já altera E já deixa Já deixa alinhado Já deixa mastigado Não faça retrabalho O que você tem controle Pode fazer de uma vez Já resolve E já coloca Tá? Ah Felipe Mas aí eu não sei fazer Porta Piso Pare de janela Aí que vem A parada A gente tem que aprender Mas vamos Deixar isso aqui De segundo plano Beleza Ah forro Felipe Então tem que fazer A sanca lá Ela não vai mexer no gesso Então vai lá na modela Coloca o espelho Bota negativo E tal Certinho Uma dica Que eu vou dar Para vocês Aqui também Ah Felipe Mas eu não Eu preciso fazer O hidroelétrico Tá? Só que eu preciso Só fazer umas anotações Eu vou ter que fazer O mapping O tempo inteiro E tal Eu não faço Tá? Eu não faço Eu faço anotações Quando a gente vai pegar Por exemplo Um projeto Deixa eu ver se tem Aqui nesse caso Aqui Olha Se você perceber Aqui ó Na própria planta Você vai ver Que a gente tem aqui Anotações Das tomadas Que vão ser mudadas Né? Onde que elas vão ficar Beleza? E aonde As pretas Aonde vai ser mantido Do projeto arquitetônico Tá bom? Ah Felipe Precisa botar Não sei o que Não sei o que Não Na prática É isso que precisa Entendeu? Não fica Não fica perdendo Muito tempo com isso Tá? Mas anota Os pontos de elétrica Você precisa disso Para o projeto funcionar Mas não perca Muito tempo com aquilo Entendeu? Mas seja objetivo Anote 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 o hidro E o elétrico Tem que trabalhar Com isso Tá bom? Eu não trabalho Com MEP Galera Eu não trabalho Com MEP É muito legal É fantástico Só que assim Se você vai fazer Um MEP Cara Você tem que Baixar a cabeça Estudar Como se fosse Um Rav de paralelo E tem que fazer É um projeto Complexo Galera É por isso Que existe Pessoas e profissionais Que só fazem Projetos complementares Entendeu? Cada um No seu quadradinho Porém galera Cada cidade Tem uma realidade Ó Vou falar uma coisa Para vocês Antes de alguém Falar bobagem Presta atenção Eu não vou falar Para quem está em São Paulo Com sei lá Cinco, dez, quinze mil Milhões de habitantes É uma realidade Para quem está Em uma cidadezinha De trinta, cinquenta mil Habitantes É outra realidade Entendeu? Então antes De falarem Bobagem Galera Essa galera Que é guru Que faz Que só Só dá aula Para te vender curso Vai falar Não, mas você precisa Fazer Não sei o que Galera Cada realidade É uma realidade De profissional De mercado De nicho E de cidade Então você precisa Ter esse discernimento Para não perder tempo Com isso Tá? Eu falo isso Pelo bem de vocês Não é Galera É cada realidade Uma cidade De cinquenta mil habitantes Um cara Que só faz MEP 3D De elétrica hidráulica Se não trabalhar Numa construtora Por exemplo Provavelmente Não vai trabalhar Vai fazer Muito pouca coisa Não vai fazer Só isso Quando vê Está fazendo Projeto arquitetônico E estrutural Junto Então entenda isso Beleza? Mas é fantástico Fantástico E aí Eu vou falar Uma coisa para vocês Depende do mercado Uma construtora Isso é fantástico Quem faz prédio Quem faz Projetos mais complexos Uma casa residencial maior Que quer um projeto Separado Mais elaborado Para você ter Compatibilidade De projeto Tá bom? Então fica a dica Aí para vocês também Beleza? Vamos lá Vou falar mais outra coisa Aqui Ah beleza Então eu fiz o levantamento Né? Qual que é o segundo passo Que eu faço Galera Assim Que eu acho Bem importante Que eu acho Que é bem válido Para quem quer Projetar legal Quando eu vou Projetar um ambiente Dentro do Revit Por exemplo Eu vou fazer um quarto Eu já bato o olho Se eu já Posiciono a cama Eu já resolvi O projeto na planta É muito simples Mas tem projetos Mais complexos De você realizar Inclusive Se você vai fazer Do zero Que eu acho Fantástico Adoro fazer Projeto do zero Porque eu consigo Fazer o projeto Certo Né? Eu não preciso Corrigir Erros A questão É que aí Eu preciso criar Então Eu gosto muito De trabalhar No papel Eu risco Mesmo As minhas Gurias Que eu falo Aqui no sul Que são as minhas Estagiárias A gente senta A gente risca Isso a mão Primeiro E depois Vai para o computador Depois a gente vai Para o computador Trabalhar Por quê? Porque primeiro É mais interessante Que a gente Trabalhe Como que eu posso Explicar assim Para vocês Resolvendo A questão Do projeto Não ficar Modelando E voltando Galera Clareia Vocês tem que Clarear as ideias Primeiro do papel E olha Eu vou dar uma dica Para vocês aqui Eu uso muito Desse recurso Aqui Deixa eu ver Se eu abro O Revit Aqui Deixa eu mostrar Aqui para vocês Deixa eu colocar Aqui Olha Vocês estão vendo Aqui Aqui está o projeto Elaboradinho Está tudo modelado E tal Vocês estão vendo Isso aqui Essas anotações Aqui O que acontece Isso aqui são regiões Quando a gente começou A resolver o projeto Antes de qualquer coisa Nós fizemos Essas anotações Para distribuir O projeto Como que a gente Ia resolver Depois que a gente Começou a modelar Qualquer coisa Primeiro A gente resolveu Os espaços Esse aqui Tem outro arquivo Senão ia ficar Muito pesado Mas olha lá Está vendo Primeiro A gente resolveu Dessa forma Aqui Para depois Pensar em qualquer Bloco Qualquer coisa Está bom Então essa é a dica Que eu fico para vocês Não perca tempo Querendo criar Modelar Projeto do zero Para ficar mudando Depois tudo de novo Primeiro Resolva o projeto Assim Então é por isso Que a gente faz isso Galera Você tem na cara O projeto Na mão 50% dele Fazendo isso aqui Tem ideia De quanto tempo Só resolvendo Dessa forma A planta Perceba que Hoje a gente Utiliza cotas Aqui é de circulação Para ver se vai funcionar E depois E a chura E depois A gente pensa em modelar Então fica essa dica Para vocês Anota Galera Anota Anota Faz favor Anota Aproveita essas dicas Aplique nos projetos Tá Então vamos lá Agora Eu quero explicar Para vocês aqui Como que a gente faz A questão da parte Na modelagem Então Depois disso A gente definiu o projeto A gente desenha Muitas elevações Em 2D No papel Não sei se vocês fazem isso Quem faz aqui Quem faz aqui Me conta aqui nos comentários Se desenha as elevações Do papel Por exemplo Se vocês perceberem Essa cozinha aqui Ela tem todo um design Primeiro Eu desenhei ela No papelzinho Como que eu queria Como que eu queria Fazer ela Quais eram as minhas Intenções de projeto Fiquei lá Fui lá brincar Sabe Fiz a composição Coloquei a torre de foros Coloquei a geladeira Coloquei a cuba e tal E desenhei isso Por elevação Depois que eu fui Pensar em modelar Primeiro Eu já sabia Que eu queria fazer O vagapé desse jeito Que eu queria fazer O vagafogo desse jeito Que eu queria fazer As portas com esse detalhe Entendeu Primeiramente Eu pensei isso Antes de colocar a mão Em qualquer modelagem Conta pra mim Se tem alguém Que faz isso Se desenha a mão Antes de começar Eu quero saber Comentem aqui Galera Tem que interagir Faça que nem O Davidson e o Diego Que comentaram Eu quero saber Quem tá na live Comigo Eu tenho Uma galera Aqui Isso aí Deixa eu ver Que vamos falar Sobre modelagem Só quero saber Isso aqui Vocês tem que comentar Galera Eu quero saber Quem tá aqui Comigo Beleza Modelagem Tá Modelagem Cara Isso aqui É uma das coisas Que eu fico maluco Assim Com a galera Que 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 tá trabalhando Com o Rapt Assim ó Vamos pegar aqui A isométrica Tá Vamos pegar aqui Tirar a caixa De corte Opa Não Volta aqui Ctrl Z Aí Tá Vamos deixar Aqui Isso É só o recorte Aqui Aí Aí Agora ficou Bom Galera Deixa eu mostrar Aqui É o seguinte Tá Deixa eu ver Aqui Beleza Dá uma Travadinha Agora foi Deixa eu só Colocar A minha telinha Aqui ó Vou botar um pouquinho Menor Vou botar aqui Em cima Deixa eu ficar Mais fácil Pra vocês Beleza Vou quebrar Quem acha Eu vou fazer Uma pergunta Aqui Tá Quem acha Que Que modelagem Paramétrica Os blocos Paramétricos São importantes Tá Quem tá aqui Acha que Blocos Paramétricos São importantes Pra desenvolver Os projetos Que é muito Bom Que é uma Coisa Muito boa Quero saber Quem acha Que imobiliário Paramétrico É bom Famílias Paramétricas Galera Tem que interagir Aí Tem que interagir Mais Vou botar Sequência Se a galera Responder Não vou me deixar Na mão Aqui Falando Sozinho Eu quero saber Quem acha Que famílias Paramétricas São importantes A Victoria Billy Eu acho Então As famílias Paramétricas São a maior Bobagem Que existe Pra quem quer Desenvolver Projetos Personalizados De interiores Por quê? Porque cada Projeto É um caso Específico Tá Quando a gente Tá falando De design De interiores Nenhum Projeto Vai ser Igual Por exemplo Quando você vai Desenhar um móvel Que nem esse aqui Você vai perceber Que tem O tamporamento De uma forma Os espelhos Com revestimento Diferente Tá Você vai ter aqui Divisões Diferentes Internas Vai ter Puxadores Diferentes Você vai ter Aqui ó Aéreo Diferente Você vai ter Detalhes Diferentes E nunca Nenhum Projeto Vai ser Igual E sim Customizado Pra quem Quer trabalhar Com projeto Customizado Que quer Criar Projetos A maior Bobagem Que existe É famílias Paramétricas A maioria Da galera Que me Acompanha Aqui É Contratado Pra desenvolver Projetos Personalizados Pra criar Projetos Personalizados Tá Pra criar Coisas De Como é que Eu posso Explicar Pra vocês Personalizadas E únicas Com detalhes Únicos Designs Diferentes Tá Tá vendo Beleza Gabriel Aires Eu acho Que não Eu concordo Vitnei Legal galera Que bom Que vocês Estão conversando Obrigado Vitnei O Gabriel E a Victoria Obrigado Gente Por comentar Isso que é importante Eu saber Que vocês estão aqui Galera É uma bobagem Você precisa Aprender Ferramentas Pra criar Isso aqui Tá Você precisa De ferramentas Pra criar Projetos Personalizados E não Ficar Refém Famílias Paramétricas Galera É legal Pra quem Sei lá Você vai trabalhar Com uma arquitetura Comercial De uma franquia Tá Aí você Vai mudar 20 centímetros 50 centímetros De um mesmo Móvel Ok Até legal Mas 95% Das pessoas Que me acompanham Aqui Querem aprender Projetos Personalizados Tá E o que Que eu faço Aqui Eu dou Ferramentas Pra você Criar essas Coisas De forma Personalizada Tá certo Beleza E uma coisa Legal Que eu faço No meu curso Olha Olha só Eu ensino isso No meu curso Do Dino Aqui são mais de 300 vídeos Gratuitos Tá São Você vai encontrar Aulas falando Um pouco sobre isso Mas eu tenho Um curso completo Que eu me ensino Além de você Criar essas Ferramentas Você aprendê-las A utilizar Elas de forma Prática E aprender A projetar Um pouco Junto Tá Então Felipe Que altura Do rodapé Eu uso Que altura Do tamponamento Do granito Da bancada Da cozinha Eu utilizo Que espessura Que eu vou utilizar Porque bancada Da cozinha Tem gente Que vai querer Com 90 Com 95 Às vezes Tem gente Que quer até Com 1 metro Mas padrão É 90 Tá Espessura Do tamponamento Do granito 2, 3, 4 centímetros O tipo Do acabamento Champrado A altura Do espelho 15, 20 centímetros O recorte Da bancada Tá certo O recorte Da bancada Com a pia Tá legal Uma coisa Que eu acho Bem importante Também Como linkar Equipamentos Fixos Como cooktop A pia Torre de fornos Coifa Geladeira Dentro de uma cozinha Né Como que eu faço Um rebaixo Do tamponamento Do granito Galera No tamponamento Do granito Por exemplo Do quartzo Do quartzo Que é muito utilizado Em cozinhas Agora Isso fica um pouco Mais caro Você precisa Fazer um rebaixo Por causa Da área de respingo Como que a gente faz isso Como que a gente Chanfra os cantos Né Isso é só um pouco Entendeu Então é um pouquinho Do que a gente Pode fazer Qual que é a altura Do rodapé Que eu tenho que usar Quais são as espessuras Do gabinete Que eu tenho que usar Fundo de 6 milímetros As espessuras De 125 18 milímetros 25 milímetros Ou uma polegada 36 milímetros Vou dobrar a chapa Que eu posso utilizar De 18 Ou de 2,5 Para 5 Entendeu Como que eu faço As divisões internas Como que eu faço A frente da gaveta Com o puxador bola Com essa arquitetura Retro Não retro Mas é tipo Estilo Cozinha americana Entendeu Eu estou falando Um pouco isso Para vocês Olha Vamos lá A Victoria Foi Billy que fez Uma pergunta Mas não teria Possibilidade De parametrizar Para o mesmo projeto Sim Victoria Teria com certeza Vou explicar Por que Eu vou explicar Por exemplo As portas de armário Usadas nesse projeto Foram padronizadas Com variação dos puxadores Então Para quem parametrizou Alguma coisa Galera Para quem quer aprender Paramétricos Eu tenho duas aulas Gratuitas Para vocês aqui Eu me ensino No meu curso Pago Gratuitamente Vocês tem duas aulas De paramétricos Minhas aqui Tá Para quem quer ir lá Conferir O problema Dos paramétricos É que Para você criar Uma família De paramétricos O que você cria Aqui Em uma hora Você vai demorar Seis horas Para criar Por que Cada Gaveta Cada divisão Precisa Tá De um parâmetro De alterações Só que Qual que é o erro Tá Quando você parametriza Tá Se você fizer isso Por portas Por partezinhas O quantitativo Vai ficar errado O teu detalhamento Vai ficar errado Não vai ficar legal Tu teria que fazer Pelo menos Uma elevação inteira Tá E vamos lá Nesse caso aqui A gente tem divisões Em específico Tá A minha cliente Por exemplo Ela fala assim Eu vou dar um exemplo Dessa cozinha Ela pediu para mim Fazer isso aqui Felipe Eu não quero as portas Desse jeito Ou ela fala assim Para mim Inverte Tira Essa aqui Que vocês estão vendo Aqui Que tem esse puxador Não tinha Ela pediu Felipe Insere essa aqui E essa aqui Essas duas pequenas Se eu vou fazer isso Nos paramétricos É melhor eu fazer uma do zero Do que querer fazer isso Por quê? Porque eu vou ter que deletar ela Vou ter que criar uma do zero Fica totalmente inviável Tá É inviável Você vai tentar Você vai tentar Ficar consertando Uma coisa Vai ficar maluco Galera Projetos personalizados E paramétricos Não funciona Sabe para quem Que funciona isso? Para quem Funciona os paramétricos? Para quem Te vende Essas famílias Por quê? Porque você não vai Fazer um projeto Personalizado Na verdade Você comprou Uma família De modelagem Pronta E você não desenvolveu O projeto Que é uma tarefa sua Tá Essa é a diferença E fica inviável Justamente por famílias Maiores Por questões maiores Tá É uma bobagem É uma bobagem É só você modelar Um ou dois projetos Você vai falar para mim E te garantir Eu garantir Que modelagem É muito mais importante Do que pensar Em qualquer parâmetro Que você tem que adicionar Entendeu? É só acompanhar Vitória É só acompanhar O meu trabalho aqui E todos os projetos Que eu desenvolvo Que você E ver a gama De variedade Que eu ensino aqui Que isso é uma bobagem Tá Quem que ganha dinheiro Com isso? Quem te vende Blocos paramétricos Tá Agora O que que é interessante Em questão de Parametrização Por exemplo Blocos de humanização Se você daqui a pouco Importa um bloco do sketch É interessante você saber Comandos de escala Tá Quando importa um bloco É interessante você ter Saber ajustar Comandinho de escala O que que é legal também Você saber Parametrizar Materiais e texturas Parametrizar os materiais E texturas É uma ferramenta Fantástica 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 Abordo isso no meu curso Mais de uma vez Falo sobre Parametrização Dos materiais Tá Porque Quando eu entro Nessa família Aqui ó Vou mostrar aqui Pra vocês E clico aqui ó Na montagem Tá Se eu selecionar ela Vocês vão perceber Aqui eu vou adicionar Uma janela Tá Vocês estão vendo aqui ó Que eu tenho Vidro Quartzo Puxador Porcelanato MDF Madeira Estofado E estofado Porque Eu parametrizei Todas essas texturas Cada modelagem Que eu fiz Eu botei um parâmetro De material Porque Se eu quiser Trocar esse porcelanato Da parede Tá Por outro material Se eu quiser trocar Esse revestimento Aqui ó Da parede Esse revestimento Da parede Por outro material É só eu entrar lá direto Tá Isso é Isso é bem importante Pra quem quer desenvolver Bons projetos Porque isso sim Acelera processos Porque a cliente Vai chegar pra você O cliente vai chegar pra você E vai falar assim ó Felipe eu amei o projeto Só que eu não quero Esse material Aí você vai ter que Clicar Abrir Modelagem por modelagem Sim Pra alterar o material Não Você parametriza Esses materiais Porque assim facilita O teu trabalho Pro Revit Direto no Revit Tá bom Então Galera Ferramentas de Extrusão Varredura Formas de vazio Mescla Tá Revolução Isso você tem que Você tem que Dominar Pra desenvolver os projetos De uma forma bacana Tá Então isso é bem importante Pra quem quer gama Pra quem quer Ter leque Pra desenvolver os projetos Aí Modelagem Você vai criar Ó Pra quem estudar Comigo isso aqui Vai aprender a criar O projeto que quiser Tá De marcenaria De interiores Vai aprender a criar O que quiser Tá bom Beleza Então claro Com as limitações De projeto De interiores De marcenaria Tá A gente não tá falando De criar Isso aqui Tá A gente tá falando De criar Mobiliário De marcenaria Não de mobiliário Aqui Tá Que é outra história São coisas diferentes Então o agitamento Precisa entender Beleza Vamos lá Uma coisa que eu acho Bem importante também Que eu queria dar uma dica Aqui pra vocês Tá Quando você domina A modelagem Você precisa entender Que ah Felipe Eu modelei Modela o projeto inteiro E não aplica materiais Aplica os parâmetros Depois galera Em um momento do projeto Aplique Do início ao fim Todas as texturas Todas 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 Não faz uma coisa E aplica material Não faz outra E aplica material Modela ele inteiro Faça a composição E depois aplique As texturas Tá Porque vai ser Muito mais rápido Vai otimizar Muito mais O teu tempo de trabalho Tá Então Do início ao fim Ó Daniel Gonçalves Boa tarde Vaneio Boa tarde Então eu acho Isso bem importante Pra quem quer trabalhar Legal Tá Deixa eu tomar Um cafezinho aqui Pra quem quer fazer As coisas bacanas Então faça Do início ao fim Então Aplica o porcelanato Aplica o granito Aplica o MDF Aplica o vidro Aplica o espelho Aplica o estofado Aplica o papel de parede Aplica a pintura Tudo de uma vez Tá Tudo de uma vez Por quê Por quê Porque aí é rápido E você resolve o projeto E se precisar mudar Alguma coisa Você muda na hora Tá Isso facilita demais Tá bom No curso galera Por exemplo Eu ensino Tem várias aulas gratuitas Minhas aqui Falando um pouco Sobre materiais Mas no curso Eu vou abordar Sobre metal Pedras Pintura Enfim Eu vou abordar Revestimento 3D Certo Eu vou abordar Tudo isso aí E o que que é legal Do curso É linear Tudo é de uma forma linear Então eu vou Eu vou Do início ao fim Eu vou pegar E desenvolver ele De forma linear Tá Com essa metodologia Para otimizar Processo Tá bom Então fica a dica Aí também Sobre materiais Vocês viram Que até agora Eu não falei Sobre iluminação Não falei Sobre humanização Depois que você Modela Tá Modela E você aplica E você aplica os materiais Além do levantamento Lá tudo A gente falou Você vai pegar E vai criar Por exemplo Rodapé Né Dá os acabamentos Rodapé Depois que acabar Rodapé Coloca o fogo de gesso Tá certo Então faça Todos esses esquemas Para fechar o projeto Tá Fecha o projeto Acaba o gesso Coloca bem certinho Beleza Tá E aí O que que eu faço Depois 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 de fechar Fazer os espelhos Fazer sanca E tal Aí galera Deixa eu só Diminuir um pouco Aqui o ar Aí você pode fazer o seguinte Depois que você faz isso Comece a testar a iluminação Então insere embutida Insere o teu pendente Insere a dicróica Insere a esporte trilho Insere a iluminação Que você quiser Fita de neve No móvel Enfim Aí Depois que você acabou Modelagem Textruz do projeto E esses detalhes Faça a iluminação Teste a iluminação A vontade Pessoal Iluminação é teste E erro É tentativa e erro Tentativa e erro Tentativa e erro Você vai ter que fazer Dez, vinte testes Só que com o tempo Você vai criar os presets Prontos E aí você já sabe Que a iluminação Tal precisa de tal coisa Que a iluminação Tal precisa de tal coisa Essa aqui precisa de tal coisa Então Pendente Dicróica Fita LED Na sanca Rasgo Enfim Embutida quadrada Esporte trilho Sei lá O que precisar De iluminação Você já faça Toda essa iluminação Beleza Então iluminação Galera Uma coisa que eu acho Bem importante De iluminação Que ninguém fala É Como configurar as cores Então tem Mercado 2.700 3.000 K Luz amarelada Para cima de 4.000 Neutra Para cima de 6.000 Branca No mercado Galera Tem as especificações Corretas No mercado de trabalho Então faça Tudo especificado De acordo Com o mercado MDF Com as empresas De MDF Com a Ararapes Maci Zaralco Fibra Porcelanato Seus Eliane Portobello Portinari Enfim Estou ganhando nada Para falar isso Mas tem os sites Aí Você vai aplicar Pintura Sherwin Coral Subnil Entra aí no site Baixa a cor Entendeu Portas Você vai pegar Industrializado Eu acho O site Deca Tem as Boxes Da Deca De cubas Louças Enfim Pega aí Entendeu Coloca especificado Que é importante Isso Vamos ver mais Que eu acho Bem importante Iluminação Tem sites Aí também Galera Me acompanha No Instagram Também Lá que eu dou Dicas Desses lugares Que você pode Baixar Tá bom Baixar texturas Bem realistas E Dicas de site Que compartilham Famílias Dessas coisas Tá Vamos ver aqui Que eu acho Bem importante Depois disso Galera Uma coisa Que eu acho Bem importante Para quem Está desenvolvendo O projeto É Depois de testar A iluminação As projeções Da iluminação Uma coisa Que é bem importante Também As projeções Da iluminação Tá É legal É legal Você Sabe A projeção Da iluminação Do pendente A projeção Da dicróica A projeção Da embutida A projeção Da fita LED Tá Tudo isso Eu também ensino No meu curso Tem alguma Aulinha que eu ainda tenho Gratuita Para vocês Não tem Assim ó Não tem desculpa Para não desenvolver Tá bom Então É bem tranquilo Uma coisa Que eu quero Para finalizar Na questão Do projeto Galera É a humanização Você vai perceber Que você vai humanizar Muito menos Do que você pensa Você vai humanizar Bem menos Do que você pensa Seguindo esse método Tá Porque aí você Não vai ficar Tapando Coisa com decoração Porque você já Resolveu o projeto Tá E isso é bem importante Eu passei por essa mudança E otimizei meus projetos Em 10 anos Quebrando a cabeça Mas quebrando muito a cabeça Para desenvolver os projetos E era super complicado Como eu falei Para vocês Pessoal Se vocês tiverem Um papelzinho Uma caneta Anotem essas dicas Tá Anotem Mesmo Porque são dicas De alta Valia Para vocês Para vocês De grande valia Para vocês Porque É É conteúdo de qualidade Mesmo Tá Então vamos lá Uma coisa que eu quero Falar para vocês Da humanização Vocês precisam entender Coisas Como É Tem sites Que são interessantes Para garimpar Mas mais do que importante Isso Galera Decorações realistas Por isso que eu tenho Minhas bibliotecas também Que eu vendo Porque eu criei Muito bloco De humanização Que não existia O Revit ainda Tem esse problema Que tem menos blocos Do que SketchUp De humanização Tá É um dos poréns Mas tem muita Coisa legal Que você pode utilizar Tá bom Muita coisa bacana Que você pode utilizar Que vale a pena Para você Utilizar Texturas Escala Tá Onde garimpar Esses blocos Eu acho importante Tem um escape Né pessoal Tem um curso de escape Vai também Que tem vários blocos Interessantes Tem meus blocos Também Eu ensino também Sites Para como você Garimpar Sites aí Gratuitos De onde Garimpar Texturas boas Como pegar Famílias gratuitas E editar Elas também Certo Que eu acho Isso Imprescindível E bem importante Tá Nossa galera Preciso tomar Uma agulha Aqui Porque Já faz 40 minutos Que eu tô falando Beleza Então tá Né Depois que Sei lá Humanizei o projeto Botei a decoração Botei todos os detalhes Bonitinhos Né Eu vou renderizar Por quê? Quando eu chego Na fase da renderização Quando eu vou Para a renderização O projeto Tá pronto Entendeu? Quando eu sigo Essa metodologia Não tem Ponto cego Vocês estão entendendo? Quando você segue E desenvolve os projetos Com metodologia Você não vai Ter problema Entendeu? Essa é a chavinha Da virada Entendeu? Se você faz Sem organização Nenhuma Sem método Nenhum Vai de qualquer jeito Você vai ter Muita tentativa E erro Com método É muito mais rápido Beleza? Então Essa é a dica Que eu deixo Para vocês também Quando vocês vão Renderizar Já tá encaminhado Tá? Lógico Né galera O que vai acontecer Nesse caminho Aí É muito comum Que você Vá Apresentar Para o cliente E o cliente Vai falar assim Para você Perfeito Mas eu quero mudar Né? É normal Assim ó Eu desenvolvei Os projetos Galera Pouquíssimas vezes Que eu apresentei Um projeto Que eu não tive Que fazer ajuste Desse projeto Sério mesmo É praticamente Impossível Não ter Algum ajuste Mesmo você Desenvolvendo Desenvolvendo Como ele quer Ter ajustes Tá? É normal É bem normal Mesmo Então Você tem que fazer ajustes E aí você ajusta E renderiza de novo E apresenta Tá? É por isso que também Fiz o curso InScape Para Revit Isso facilita bastante Tá? Mas isso eu vou falar Em outro momento Tá bom? E aí galera Aprovou o projeto? Detalhamento Então tem que aprender A detalhar o projeto inteiro Planta baixa Elevações Cortes Isométrica Que nem vocês estão vendo aqui Detalhamento do mobiliário Como fazer planta de iluminação Como fazer planta do gesso Como fazer planta humanizada Né? Isso é essencial Para você desenvolver Bem um projeto Né galera? Para quem quer desenvolver Bem um projeto Não tem como Não desenvolver assim Né? Então tem que aprender A detalhar tudo Eu ensino isso também Nas minhas aulas Ensino no meu curso Né? Como criar uma plancha paramétrica Como detalhar um mobiliário Como um mobiliário inteiro Né? Fazer o detalhezinho dele Separado As medidas As cotas Né? Enfim Configurar cotas Tem muita coisa Para falar sobre detalhamento Comandos de ambiente As elevações Como que eu represento As hachuras E isso é bem importante Para quem quer desenvolver Os projetos Tá? O Hudson Pereira Qual é o link Do seu curso? Hudson Já vou falar sobre isso Tá? Galera Vocês adquirem O meu curso De interiores Tá? Tudo que eu falei aqui Essa metodologia Eu aplico No curso de interiores Por que que o meu curso De interiores É só pelo WhatsApp? Vou explicar para vocês Por causa que lá Eu dou suporte Para quem tem dúvidas Tá? Por que que eu não coloquei Ainda no Hotmart Ou coisa assim Justamente por isso Porque eu já conversei Com colegas da área E eu percebo Que eles não conseguem Ter esse contato direto Com os alunos Para tirar dúvidas Tá? Eu sinto muito mais Segurança Em ter vocês pelo WhatsApp Na minha lista Tá? Que já são mais de 700 alunos Tá? Galera Mais de 700 alunos Tá? Nesses dois anos O curso em si Só tem um ano Um ano Na verdade Mais Mais de 700 alunos Que eu dou suporte Para quem tem dúvidas Tá? Para quem é meu aluno Do curso Você adquire o curso E vai ter suporte Desse curso Tá? Ah Felipe Eu tenho dúvida De como faz isso aqui Isso aqui Pode me chamar O que for pertinente Relacionado ao curso Eu sempre vou tirar dúvidas Tá? Beleza? E tem uma novidade Para vocês Além disso Galera Eu vou dar Para vocês Quem ficou na minha live Aqui nesses 45 minutos Eu vou dar desconto De 50% no curso Desconto de 50% no curso Para quem chamar Agora na live No WhatsApp Vou botar aqui Mais 55 Vamos ver Tá? Desconto de 50% no curso Para quem chamar agora Na live No WhatsApp 991018678 Isso Em qual plataforma Nós assistimos as aulas Isso aí eu falo somente Pelo WhatsApp Tá? Odson Todos esses detalhes Depois eu passo Pelo WhatsApp Para vocês E aí E aí Por exemplo A grade de aulas Os detalhes Os detalhes do que tem Quanto mais longe Quanto mais longe Chegar o curso Quanto mais gente Está estudando Conteúdo de qualidade Melhor para todos nós Por que que eu estou fazendo Galera Se questiona por um momento Por que que eu estou fazendo Uma live dessas Entregando para vocês Informações de 10 anos De arquitetura Para quem está aqui Eu fico muito feliz Com a participação de vocês Sério mesmo Tá galera Eu fico muito feliz Isso me deixa Bem feliz mesmo Porque faz a diferença Tá? Então galera Eu vou ficando por aqui Quero agradecer A presença de vocês Quero fazer mais lives Com vocês aqui Falando sobre conteúdo De qualidade Tá bom? Então Um abraço para vocês Galera Bons estudos Tá? Continue estudando Se aprimore Deixa eu dar uma dica Para vocês aqui Convite na verdade Né? Se inscreve aqui No meu canal Tá? De segunda a sexta Sempre tem aulas gratuitas Vai lá no meu Instagram Bocos de Revit Tá? Tem sempre conteúdo De sobra lá E também me segue Lá no Twitter E nos grupos De Facebook E também Querem conhecer Meu trabalho profissional Entra lá No Felipe Timo Arquitetura Tá bom galera? Um abração para vocês Tchau tchau Obrigado pela participação Até mais Boa noite pessoal Tudo bem? Vamos fazer uma livezinha aqui Bem legal para vocês Enquanto a galera Vem chegando aí Vou colocar aqui também Para mim visualizar aqui Deixa eu acertar o áudio e o vídeo Está tudo ok Enquanto a galera Vem chegando aí Nós vamos bater um papo Bem legal Eu sei que é segunda Faz um tempinho Que eu não entro aqui na segunda Mas não tem problema Vamos bater um papo Bem legalzinho Aqui com vocês Enquanto a galera Vem chegando Galera Só para quem vai chegando aqui Só fala para mim Se o áudio e vídeo Está ok Se vocês estão me ouvindo bem Se está com Sem delay Está tudo certo Porque eu vou começar aqui Falando o conteúdo Para valer Então é o seguinte Hoje um pouco do assunto Que eu quero falar É sobre iluminação Enquanto a galera Vem chegando aí Quero falar sobre iluminação Uma coisa que eu acho Bem importante A iluminação Galera Para dar certo Existem alguns detalhes Que a gente precisa cuidar Algumas Algumas observações Que a gente precisa ter Para o projeto ficar legal Para o projeto ficar coerente Eu vejo Assim Eu encontro diversos projetos E renders Que os alunos me mandam E tal Tem muita gente Já está acertando As iluminações Mas ainda encontro Alguns erros De iluminação Muito básicos Então eu quero falar Para vocês agora Um pouco de informações Que eu acho importantes Que vão ajudar vocês A resolver As iluminações Então a gente vai Falar aqui Sobre coisas técnicas Então presta atenção Que é um assunto bem legal Um assunto prático Para vocês aplicarem Tá E só confirma Para mim Se vocês estão me ouvindo Legal Se vocês estão Se tem algum delay Só para mim Começar o conteúdo Para valer Tá bom Então nós vamos falar Mais uma vez falando Nós vamos falar Sobre iluminação Vou falar sobre vários detalhes Aqui que eu acho Bem importante Assuntos que eu acho Bem relevante Relacionado à iluminação Beleza Para começar Eu vou pegar Qualquer iluminação Aqui Eu já coloquei Inserir Essa iluminação Que vocês estão vendo Que eu selecionei É uma iluminação Que você tem Que você pode baixar Pegar lá dentro Do Revit Tá A maioria das iluminações Quando eu comecei a utilizar Eu comecei a manipular Eu utilizava Do Revit mesmo Então eu utilizava Tudo ali dentro Do Revit Eu sempre garimpava Procurava As informações De uma forma Que me ajudasse A complementar As ideias Que eu tinha De projeto Então Seja ela embutida Seja local Seja pendente Seja Fita LED Enfim Tudo isso eu cuidava Bastante Então vamos começar Para valer Eu acho que Acho que está tudo ok Deixa eu dar uma conferida Aqui Tá Parece que está tudo ok Para mim está indo tudo ok Vamos começar falando aqui Sobre As configurações Isso aqui Que você está vendo Aqui Você pode encontrar Dentro aqui dos componentes Então na aba componente Quando você carrega uma família Só para você entender Aqui dentro dessa janelinha Que vocês estão vendo Deixa eu colocar aqui de novo Tá Dentro dessa janelinha Que vocês estão vendo aqui Vamos abrir um pouquinho mais Dentro dessa janelinha Que vocês estão vendo aqui A gente consegue encontrar Algumas coisas bem interessantes Dentro do próprio Revit Então aqui Vamos para iluminação Aqui A aba de iluminação E a gente tem Map e arquitetura Nós vamos clicar aqui Nessa opção de arquitetura Tá Aí tem interno e externo Nós vamos focar aqui Pem interno Tá Dica aqui Sempre clique em exibir Icones extra grandes Uma dica que eu vou dar aqui Para vocês Tem algumas Várias luminárias Aqui Vale Minha dica Pega com o tempo E coloca um forrinho Dentro do seu projeto E vai colocando Todos esses bloquinhos Aqui Vai colocando Aplicando lá no forro Bem bonitinho Uma por uma Vai largando Lá dentro Bota no forro E vai vendo Que blocos Que você quer utilizar E blocos Que você não quer utilizar Vão ter blocos legais E vão ter blocos ruins Tá A minha dica É você testar Vários deles Por quê? Porque tem muitos Blocos legais Tá Aqui tem alguns Que eu já editei Alguns que eu fiz ajustes Tá Então a gente tem Várias coisinhas Bem interessantes aqui Que são válidas Certo? Então Mais uma vez Eu dou uma dica Para vocês Entra Pega o forrinho Faz um forro Lá dentro do Revit Tá Faz um forro Dentro do Revit E coloca lá Aplica o bocal Aplica a embutida Pega de croque Coloca todas elas Vai testando E vai vendo Ah, essa aqui Eu quero utilizar Essa aqui Eu não quero utilizar Tá E você vai perceber Que você não vai ficar Procurando tanto por famílias E a dica aqui Você vai configurar As projeções Do jeito que você achar melhor Tá bom? Então vamos lá Beleza Tem aqui O específico do Brasil Tá Entrei na pastinha aqui Então Olha quantos Quantos blocos Interessantes tem aqui Tem uma luminária aqui Tem algumas embutidas aqui Tem arandela Tem pendente Essa aqui é bem interessante Essa iluminação De pendente retangular Eu utilizo ela várias vezes Tá Essa embutida quadrada Eu já utilizei Por muito tempo Fiz uma melhor Porque daí Eu modelei Criei uma paramétrica Porque eu não estava gostando Muito desse modelo Porque não era muito Modelo do mercado Mas essa aqui Por exemplo É muito interessante Tá E para quem está começando Para quem está no nível Médio avançado Isso não vai fazer diferença Tá Faz diferença Você saber fazer Esses ajustes Saber criar Tá bom? Beleza? Então tá Então agora O que a gente vai fazer? Tá Vou voltar aqui Vou até cancelar Tá E vamos pensar Que você fez o exercício De levar isso aqui Para dentro do Revit Tá bom? Então eu selecionei É muito importante Você anotar aqui As propriedades Você precisa aprender A fazer ajustes Das propriedades Saber configurar Saber fazer os ajustes Tá Então O que a gente vai falar aqui A partir de agora Vai fazer toda a importância Para você ajustar Clica em editar tipo Essa abinha aqui Eu vou deixar até bem maior Que normal Tá Essa abinha inteira Que você está vendo aqui Você precisa entender E dominar Ela Tá Galera Para quem quer fazer Boas imagens Tem que dominar Duas coisas aqui Exemplo Tá Difusor E sombra Tá Você precisa entender Que todo bloco Toda família Que você cria Qualquer família Que você faça Você precisa fazer ajustes Tá Então A primeira coisa dela Que eu acho bem interessante É você fazer Sempre o ajuste De material Eu vou renderizar aqui Tá Vamos renderizar ela aqui O que eu vou falando Eu vou deixar renderizando Aqui um pouquinho Essa imagem Para vocês visualizarem E eu vou falar Algumas observações Que eu acho importante Que a gente pode ajustar A gente vai configurar Algumas coisas aqui Do zero Tá bom Vamos esperar Vamos ver se vai Carregar A renderizar rapidinho Eu não tenho Eu não estou preocupado Com a qualidade Da render Eu só quero que vocês Vejam o feixe de luz As propriedades configurativas Mesmo Tá Eu acho bem importante O problema do Revit Uma das limitações Que ele tem O Revit nativo É o renderizador O renderizador É um pouco lento Ele demora Eu acho que a render É muito demorada Para ter alta qualidade Eu por muitos anos Eu fiz essas renders Somente no Revit Ela está vindo lá E aí a gente vai Dar uma olhadinha aqui De como que a gente Faz essas configurações Tá Então deixa ele renderizando Um pouco Você está vendo Que ela já tem Uma configuração bacaninha Mas nós podemos Melhorar Essa configuração Então vamos Vamos tentar dar uma olhadinha Com calma Para fazer esses ajustes Só quero que vocês vejam Como que está Essa imagem aqui Para ficar bem objetivo E para ficar legal Então estou fazendo Uma render aqui Como que a gente ajusta A primeira coisa Que eu vou fazer Vou fechar Tá certo Vou botar em cima E vou botar aqui O que eu vou fazer Vou selecionar ela E vou clicar aqui Em editar família Beleza Então quando eu começo Vou vir aqui em cima Vou colocar aqui No 1 para 10 Colocar nível alto E por realista Então nós temos Primeiro o material O material do bocal E a gente vê Que tem um vidrinho Vou apertar o tab Aqui Nós temos Uma outra modelagem Olha Interna Que é uma dificuldade De selecionar Vamos ver aqui Se a gente consegue selecionar Olha Ou parece que está Só pintado o material Aqui Parece que é tudo Do mesmo Vamos ver aqui A extrusão A gente tem uma moldura Inteira Na verdade E aí Aqui Parece que tem Uma outra extrusão Aqui embaixo Separada E parece que tem Uma outra mais Aqui ainda Tá Bota de abertura Beleza Qual que é a primeira dica Que eu vou dar pra vocês Aqui Esse é o material Veja os parâmetros Da sombra E aqui Material da sombra E ela está pintada aqui Vou dar uma dica pra vocês Quando eu quero fazer Qualquer material Galera Aqui é a projeção da luz Primeira coisa Essa luminária Aqui Sempre a projeção da luz Tem que estar fora Por quê? Porque se a gente deixar Isso aqui pra dentro Pra dentro Se a gente colocar Isso aqui Pra dentro Não vai ser A projeção da iluminação Tudo que sai De uma iluminação Tá relacionado Com esse início De projeção O certo Eu sei que o certo A projeção Tá aqui dentro Só que se eu colocar aqui Eu vou perder O efeito de iluminação Que eu tenho Porque o Revit Ele vai dar uma Ele vai dar uma Pioradinha Digamos assim Na projeção de iluminação Se eu deixar lá dentro Então aqui Eu consigo otimizar Mais a saída Do festíbulus Fica mais objetivo Eu consigo ter Um controle mais realista Da projeção Do efeito luminoso Então a minha dica É colocar aqui fora Tá bom? E aí eu quero falar Um pouco pra vocês Sobre isso aqui Tá vendo que eu tenho Aqui o material Do difusor Agora eu consegui Selecionar Consegui selecionar Por aqui Minha dica é o seguinte Primeiro sempre coloca O material Da luminária Branco E no caso aqui O material do difusor Que tá vendo o parâmetro Por aqui Por isso que eu abri Antes isso aqui Tá? Você ajusta primeiro O material De uma forma bacana Tá bom? Vamos voltar lá Pra imagem E eu vou mostrar Aqui pra vocês Uma dica Quando você vai começar Tá? Ó Tá aqui ó Eu não sei se vocês Estão vendo aqui Eu vou colocar de novo Essa janela Tá? Ó Tá vendo aqui ó Difusor e sombra Que eu tava falando Um tanto Aqui ó São parâmetros De materiais A gente tá A gente não falou Nada de iluminação A gente tá falando Dos materiais Da luminária O que que é normal A gente ter Aqui dentro Tá? É ter o branco Tá? E ter um material Auto-luminoso Ó a dica Que eu vou dar Aqui pra vocês Legal Eu vou editar essa família Tá? E aqui ó Vou selecionar A questão da extrusão Desse difusor Tá? Ó Beleza? E eu vou fazer aqui ó O seguinte Tá vendo que ela tá aqui? Ó Vou dar um TL E eu vou dar um Offset aqui ó Vamos botar um Ó Vamos botar um 10 aqui Um centímetro ó 12 12.5 Aqui ó Vou fazer de novo Ó Vou dar um site aqui E vou remover Essa restrição Tá? Vamos fazer de novo Ver se vai dar Remover a restrição Beleza? Olha lá Tá vendo a projeção aqui? Vai ficar pra fora Essa aqui Tá? Então a primeira dica é essa Vou fazer um ajuste lá Tá? Ó Só que daí ele deu um problema No parâmetro Então eu não vou mexer Tá? Olha lá Se eu mexer aqui o lá Vai mexer o parâmetro De coisa Então eu não vou mexer Vou dar uma dica diferente Pra vocês também Se não dá pra fazer aquilo lá A gente vai aplicar O material Auto-luminoso Então aqui ó No difusor Nós vamos abrir Outro material Vou ensinar pra vocês Como criar um material Do zero Com auto-iluminação Vamos lá Tá vendo aqui o material? Não sei se vocês conseguem ver aqui Tá? Nós estamos na aba de materiais Aqui dentro ó Nós vamos criar um novo material Tá? Ó Nós vamos botar aqui ó Auto-iluminação Não tem nada a ver com iluminação Então a gente vai botar aqui Uma auto-iluminação Tá? E aí aqui ó Nós vamos criar Aqui a aparência Tá? Nós vamos colocar aqui ó Qualidade de produção Nós vamos colocar branco aqui Tá? E nós vamos marcar aqui ó Auto-iluminação Tá certo? Olha só Aqui ó Entenda uma coisa Aqui a intensidade Então por exemplo Se eu quero deixar essa luminária No esquema de neutro Né? Por exemplo aqui ó 5.000 Tá? 4.000 5.000 Ela vai ter essa coloração Dos kelvins Que eu vou falar de novo Isso no futuro E aqui ó Nós vamos botar 250 Da auto-iluminação Ela vai ser uma esfera auto-iluminada Ela não é iluminação Mas ela é uma auto-iluminação Então eu vou aplicar aqui Tá? E aí ó Posso até aplicar na luminária inteira Porque é o que vai aparecer Tá? Então por exemplo Quando eu vou renderizar aqui Ó Vou fazer de novo a render Pra vocês entenderem Vamos esperar ali um pouquinho renderizar Vai ser rapidinho Vou esperar renderizar um pouquinho aí Eu dei o zoom de propósito Eu dei o zoom justamente Pra vocês verem essa questão aí Vou esperar pra renderizar Acho que vai rapidinho aqui Se vocês perceberem Tá? Quando você olha pra essa luminária Ela tá Como se a iluminação fosse homogênea Como se estivesse saindo De dentro dela Quando você tá olhando pra luminária Parece que ela tá auto-iluminada Tá? Só que você consegue ter uma noção De um pouco de transparência Né? Que isso é importante O que que não é legal aqui E o que que eu já faço alterações Em outras luminárias Por exemplo O bocal Seria interessante você ter Pelo menos uma moldura ali do bocal Com outra textura Pelo menos com branco Pelo menos com branco Pra dar o acabamento Em um realce Porém se eu ficar mexendo Nos parâmetros dessas famílias Eu vou só estragar a família E não vai adiantar Por isso que você tem que Garimpar as famílias Dentro do Revit Vai ter famílias com o bocal Pra dentro Então você pode fazer esse ajuste Mas você dando esse efeito aqui Já tá 80% legal Tá? Agora eu quero falar pra vocês aqui Sobre a configuração De qualquer iluminação Tá? Qualquer iluminação Que vai ser dentro do Revit Exemplo Tá? Olha aqui Como que a gente entende Sobre as projeções de iluminação Como que a gente entende Que vai ficar iluminação legal Que vai dar um efeito bacana Que vai dar um efeito realista Tá? Aqui ó Dentro do Revit Você tá vendo que tem as projeções De iluminação Então por exemplo Essa aqui é uma projeção De um pendente Tá? Vou só tirar esse pretinho aqui Porque senão Não vai ficar legal Deixa eu fechar aqui As janelas Pra ficar tudo legal E limpo Tá? Depois volta Então aqui ó Por exemplo Se eu quero mudar Essas projeções de luz Definição de fonte luminosa Vou mostrar aqui pra vocês Dentro lá da definição Da luz É interessante E importante Você entender Isso aqui Tá? Porque isso aqui Se você dominar Você vai dominar Muito mais a iluminação E as suas projeções Então por exemplo Existem Todas essas formas Aqui ó Pra você projetar a luz Dentro do Revit Tá? Você não precisa fazer Iluminação Só com pendente Você pode fazer Como se ela fosse Uma esfera Olha lá Tá vendo? E ela vai iluminar Tanto pra cima Quanto pra baixo Então você pode Botar o pendente Como a gente coloca aqui Tá? Então a gente tem Várias iluminações Eu vou dar uma solução Aqui pra vocês Falando na prática Por exemplo Essa iluminação de globo Que você tá vendo aqui Você vai utilizar Por exemplo Em elementos Como a iluminação Embutido Iluminação no estúdio A embutida É muito comum Que a gente use Só essa aqui Porque ela vai Só iluminar pra baixo Então o plafom Iluminação embutida Aquelas gerais Sempre vai ter Essa configuração De projeção De iluminação Essa aqui Essa aqui que vocês estão vendo Se eu utilizar pendente Eu vou usar mais Essa projeção Pendente também Essa projeção E o legal é que você Não precisa usar redondo Fita LED Por exemplo Você pode utilizar Com essa projeção Aqui Ou eu posso fazer As gerais Eu posso utilizar O plafom redondo Posso utilizar O plafom retangular Ou o plafom quadrado Se eu botar aqui Acho que o quadrado Eu posso fazer Com o retangular O quadrado Então eu posso usar Aqui com o pontinho Com a fita LED A fita LED Eu posso botar Para os dois sentidos A gente tem Essa gama De projeções De iluminação Então você precisa Compreender Como saem Essas iluminações Para elas ficarem certas Se eu quero O efeito De iluminação Da dicróica Que eu vou Colocar Ali no projeto E ela vai bater Indiretamente Eu preciso utilizar Esta projeção Aqui Então eu preciso Entender as configurações Dessas projeções Primeiro você Se você quer Fazer uma boa iluminação Se você quer Deixar uma iluminação Realista Você precisa Entender a projeção Como que sai Essa iluminação Tá bom? Então fica a dica aqui Ó Seguinte Depois que você Sai da live aqui Ou amanhã Quando você Vai voltar Estudar isso aqui Faça esse exercício Garimpe Tira tempo Para brincar Um pouco no Revit Relacionar isso aqui E faça teste De renderização Tá? Beleza Então agora A gente vai voltar Dentro do Revit Então eu vou fechar E eu vou voltar Lá dentro do Revit Tá? Que dentro do Revit Vou dar um macete Para vocês Dentro do Revit É bacana O seguinte Tá vendo aqui Essa opção aqui De revelar Ele nos ocultos Quando você Vai estudar iluminação Sempre marca ela Por quê? Eu vou colocar aqui Vou marcar aqui Vou marcar aqui A opção de sombras Como que eu marco A opção de sombras Aqui como vocês Estão vendo Mostrar as sombras Do ambiente Se eu colocar Isso aqui Eu consigo ver As projeções Da iluminação Isso aqui facilita Muito com a gente Trabalhar nos elementos Ocultos Por quê? Você está vendo Como vai projetar Dentro do ambiente As iluminações Estão vendo? É uma coisa Que não aparece Não aparece no projeto Mas porém Quando você faz Essa soma Dessas duas ferramentas Fica muito melhor Para trabalhar Clareia E você consegue Trabalhar Sem ficar selecionando Toda hora Essa projeção Está vendo a projeção Aqui de cima Como eu falei Está vendo a projeção Do pendente Beleza Vamos falar um pouquinho Agora sobre as propriedades Dessa iluminação Então eu vou voltar Lá para editar Tá Aqui Vamos baixar Esse tamanho Dessa tela Que está gigante Vamos fazer Deixar ela menor Aqui Para vocês É muito importante Vocês entenderem Uma coisa Aqui A primeira delas Está vendo Aqui é o comprimento De símbolo Da fonte luminosa Se eu colocar Dois metros Olha onde Que vai essa projeção Se eu colocar Cinquenta centímetros Olha onde Que ela vai Essa projeção Está vendo É como se projeta O comprimento Do símbolo Da fonte luminosa É até Para onde Para onde Desenvolver O Rádio Oliveira Teria como você Disponibilizar Essas famílias Cara É por isso Que é importante Prestar atenção Quando eu estou falando Aqui no conteúdo Essas famílias São nativas Do Revit Tudo que eu estou Passando aqui Para vocês Vocês tem Dentro do Revit De vocês Eu não estou usando Nenhuma família Customizada Nenhuma família Que eu criei São famílias Nativas do Revit Eu estou te ensinando A manipular As famílias nativas Do Revit Você tem acesso Você tem acesso No CM Na barra de iluminação Como eu falei No início As informações Para te fazer A mesma configuração Aqui Tá bom Beleza Qualquer coisa Depois quando Acaba a live Tu dá uma assistida Desde o começo Não sei se tu chegou Agora É comum Chegar depois Dá uma olhadinha Desde o início Que aí você Vai perceber Que você tem tudo aí Você não precisa Baixar nada Tá bom Vamos lá Então falando Dessas projeções Aqui do comprimento Do símbolo Da fonte luminosa Nós temos A altura do recesso Diâmetro do recesso Que aqui Deve ser Em relação As projeções Vamos alterar A cota Aqui Botando para o ponto 50 Olha lá É a questão Da projeção Da iluminação Lá em cima Então é Em relação A família Essa linha aqui Dos watts Vamos ver Que diâmetro Do recesso Botar para o ponto 50 É do bocal O bocal É paramétrico Esse bocal É paramétrico Então tu cuida Se eu colocar aqui 0.075 O bacana dele É que como ele é parametrizado Eu posso alterar E diminuir Então isso Que é bom Das famílias nativas No Revit Isso aqui é bom De parametrização Tá Uma coisa Que eu quero falar Para vocês aqui É sobre os ângulos De inclinação Tá Aqui é quanto abre Primeiro Se eu falar Sobre esses aqui Por exemplo Vou botar 60 graus Aqui Ele vai alterar A projeção Da minha iluminação Então se eu Vou apertar aqui O espaço Do teclado Eu posso inclinar Essa de croica Tá vendo aqui Eu botei 60 graus De propósito Eu posso pegar Isso aqui Com esses 60 graus E jogar Com a tecla de espaço Onde eu quiser Posso deixar mais Lá na parede Vou deixar assim Que não vai mudar Nada Tá E aí Eu tenho as aberturas Do ponto de campo Então por exemplo Eu posso botar aqui O ponto 60 Vai fechar ainda mais A luminária Tá Então a gente tem A primeira estrutura Lá Que é o ângulo De inclinação O que vai determinar Se eu vou deixar ela reta Se eu vou colocar Para os graus Que eu quiser Então você pode configurar Do jeito que você quiser E aqui o ponto do campo É mais a amplitude Da abertura da iluminação E a mesma coisa Que o ponto da viga Se eu botar aqui 50 Você vai ver Que esse interno Vai abrir também Tá bom Então a gente só fez Ajustezinhos aqui Bem aleatórios Só para a gente testar Beleza Então eu vou colocar Para lá também Só para a gente ver O que vai acontecer Certo Beleza Então eu fiz Esses ajustezinhos aqui Vamos ver se ele vai ter Algum ajuste aqui Na iluminação Vamos testar Vamos ver aqui Vamos ver se mudou Alguma coisa Vamos testar Essa iluminação Para ver se deu certo Se fez algum ajuste Vamos esperar aí Vamos dar uma olhadinha Tá Deixa eu dar uma boa noite Aproveitar e dar uma boa noite Aqui para o Reginaldo Dias Bastos Dar uma boa noite Aqui para o Renan Sena Dar uma boa noite Aqui para o Caio Inocencio E para o Raj Oliveira também Boa noite Que bom que vocês estão aqui Pessoal Segunda-feira estudando Vamos só esperar Dar uma renderizadinha Nessa parte aqui Para ver se teve Alguma alteração Eu acho que vai ter Bem pouca Eu prefiro sempre Deixar 90 Porque vai projetar Melhor a iluminação Beleza O que vocês vão perceber Aqui A gente mudando É que vai ficar Bem mais focal No móvel Então por exemplo Aqui Quando eu inclinei Dessa forma Quando eu inclinei Dessa forma Aqui O que aconteceu Eu direcionei O pendente Digamos assim De forma muito mais Intensa Para a elevação Eu vou deixar assim Porque na real É assim que funciona Uma Dicroy Que você pode Direcionar ela Para quem Trabalha com execução Para quem trabalha Com os projetos Sabe que a gente consegue Com essa projeção Fazer esses ajustes Vamos só Utilizar agora Os detalhes Vamos lá Um dos detalhes Que eu quero aqui Falar para vocês É o seguinte Eu vou selecionar Aqui no editar tipo Eu não entendi A pergunta Que as famílias Desse interior Eu poderia Formular um pouco Melhor aqui Não Lógico que não Se for relacionado As famílias Dos blocos É lógico que não Eu não vou dar Nenhuma família De graça Vocês sabem Que eu vendo Os meus pacotes De biblioteca Tá bom Não vou dar nada Gratuito de bloco Tá bom Se for essa questão Eu já vou avisando Vamos lá Vou fazer de novo Aqui a captura De tela Das estruturas Do editar tipo Então vou colocar aqui Vamos lá Vou colocar aqui Então vamos lá Falando mais Sobre as cores Sobre a intensidade Isso aqui Para você entender Eu vou entrar aqui Na intensidade inicial Galera Vocês perceberam Que aqui Na nossa Na nossa renderização Essa última renderização Que a gente fez Ficou muito estourado Muito saturado Saturado A iluminação Ficou muito forte Na internet Vocês perceberam Que quando a gente Valores Quais são os valores Dos blocos Só depois Final da live Eu vou falar Sobre os meus materiais Agora vamos focar No conteúdo Beleza? Depois eu falo Sobre isso aí Tá vendo que aqui Tem essa intensidade iluminosa Em canelas Vocês perceberam Que ficou muito amarelada A iluminação Quando a gente fez Aquela render Então É aqui que a gente controla Eu vou botar aqui Por exemplo Mil Eu vou botar aqui Quinhentas Nós vamos renderizar De novo E vamos falar Da intensidade De cor Também Se vocês perceberem Aqui Deixa eu só trocar Aqui na janelinha Tá vendo a cor Eu vou falar de cor Acabou saindo aqui Sem querer Deixa eu colocar o habit De novo aqui Troquei as janelas Deixa eu falar aqui Sobre essa última janela Aqui Deixa eu trocar aqui Pra cor Galera Sobre cor também Sobre a cor Da iluminação Por exemplo Eu posso personalizar Aqui Eu posso botar Quatro mil Tá Aqui É os valores de cor Então Neutra Branco Amarelada Tá Então Pra quem já trabalha no mercado Dois mil e setecentos Amarela É bem comum ter esse parâmetro Seis mil e quinhentas A branca Neutra quatro mil Quatro mil e quinhentas Cinco mil Beleza Só pra gente deixar claro Tá Então Eu vou alterar Quatro mil e quinhentas Candelas Vamos fazer um Arrender aqui Só pra vocês verem A diferença dessas configurações Então Cor Galera Mais uma vez Cor Lá no K Que aparece Quatro mil Dois mil Treze mil K São a escala de Kelvin Que é relacionada A intensidade A cor da iluminação Então Quanto mais baixar De cinco mil Mais amarela Vermelha vai ficar Passar de cinco mil Mais branca Pra azul Vai ficar Tá bom? Então Entenda que você precisa utilizar As colorações No mercado Galera Iluminação Com o tom errado Estraga um projeto Tá? Iluminação Que não fica Um tom Certinho Fica Horrível O projeto Distorce Como um todo Tá? Então olha aqui Eu deixei ela Mais amarela De propósito Tá? Vocês perceberam Na outra Render Que ela ficou Menos Era muito mais Branca Na imagem Eu quis Deixar ela Mais amarela De propósito Só pra vocês Verem a questão Da intensidade De cor Beleza? Então é lá Por isso que eu baixei Pra quatro mil Pra vocês entenderem Vocês perceberam Que agora Enquanto tá fazendo A render Ele não tá Saturando Ele não tá Machucando Essa imagem A luminária Ela tá um pouco Mais leve Essa projeção De iluminação Você percebe Que existe Um degradê Da parte de cima Onde que tá Mais forte Ela vem diluindo Digamos assim Quase difusa Ela vem fazendo Esse gradiente É esse efeito De iluminação Que uma dicróica Tem que dar Tá bom? Tem várias saídas Da dicróica Tem iluminações Que ela sai mais Reta Tem essas Que sai mais Contravo Tem vários Fornecedores Que falam sobre isso E essa projeção Você fazendo Esse efeito Aqui Já bateu Nota 10 100% Resolveu Tá? Eu só queria falar Dessas saídas De projeção Que é muito importante Pra você deixar Um projeto realista Tá? Ah Felipe Então só que eu não queria Essa cor amarelada Como que eu volto Pra deixar a cor branca Né? Então eu venho aqui Na família Seleciono ela Tá? E vou mais uma vez Aqui na cor inicial 4.000K Tá? Vamos botar aqui Ó Cor inicial aqui Ó Nós vamos colocar Pra 5.000 Tá bom? Então eu vou trocar Aqui ó De 4.000 Na cor inicial Pra 5.000 E vamos renderizar De novo Pra vocês visualizarem Eu poderia até Deixar essa aqui ó Essa luminária Aqui Também com menos Intensidade Vou botar aqui Umas 300 Tá? Só pra vocês verem Que eu vou deixar Mais fraquinho Também A intensidade Em candelas Vamos ver Qual que é o resultado Final Que a gente tem Aqui Tá bom? Lembrando Que a gente Só tá fazendo Testes de iluminação Que você precisa Fazer diversos Testes Pra iluminação Ficar bacana Pra iluminação Ficar realista Tá bom? Beleza? Então eu vou tirar Aqui Essa janelinha Aqui E vamos Esperar aqui Abrir a questão Da render Né? Vamos deixar A renderização Aí Aparecer Já tá quase lá Daqui a pouco Já começa A fazer a render Beleza? Vocês perceberam Né? Que são vários Detalhezinhos Várias Pre-configurações Que vai fazer A sua imagem A sua iluminação De uma Iluminação Básica Fica quase Aí profissional Né? Então você consegue Criar uma iluminação Muito boa Então olha lá Galera Esse aqui É praticamente O resultado final Que a gente pode ter Aí Com a iluminação Né? Vocês perceberam Que a gente Tá testando aqui A projeção De cróica Né? É essa projeção Que a gente Tá estudando Só agora Então a gente Tem fita LED Nós temos A embutida Nós temos Lustre Né? Nós temos Pendente Nós temos Diversas projeções De estilo De iluminação Que a gente Precisa aprender A configurar Aonde que eu Ensino tudo isso? Tá? Eu tenho um curso De Revit Para interiores Que são mais De 43 aulas São 12 horas De aula Tá? Divididos em 10 Módulos Que vocês Podem aprender Isso aqui De uma forma Muito mais Mais abrangente Mais técnica Aqui eu estou abordando De caso isolado Que eu ensino Para vocês Lá no curso Pessoal Eu falo de Sanca Iluminação Na sanca Do gesso O pendente A fita LED No móvel Iluminação Embutida Pendente Como configurar As matérias Iluminação Tudo isso A gente faz De uma forma Muito mais Abrangente Completa Dentro do curso De interiores Que é um módulo Só Dessas 43 aulas Que a gente aborda O projeto Desde colocar Primeira paredinha Do interiores Até plotar Então vocês vão Aprender a fazer Modelagem Toda a modelagem Do mobiliário Essas famílias Que você viu Aqui Esse projeto Que você viu Aqui modelado Que você está Vendo a renderização Eu ensino A criar todas Essas famílias Do zero Eu ensino A criar todos Os materiais A gente cria Todo o detalhamento Do gesso Pisos Portas Janelas As soleiras Planeiras de vidro Tudo isso A gente vai abordar No curso Gesso Sanca Negativo Famílias Humanização Detalhamento Do mobiliário Renderização Iluminação Detalhamento Do projeto Plotagem Então galera Seguinte A galera Perguntou Também Das famílias Como que eu adquiro As famílias Do Revit Do Felipe Então Para vocês Adquirir as famílias Do Revit É via WhatsApp Lá no WhatsApp Aqui no canal Tem reviews Completos Das bibliotecas Se você quer ver Review Biblioteca 1 Tem 3 Pacote 1 Review Biblioteca Você consegue ver Tem review Do pacote 2 Do pacote 3 Porém Se você me chamar No WhatsApp Também manda Um resumo Bem legal Dessas famílias Que você já pode Aplicar dentro Dos seus projetos Na hora Adquirindo Você já pode Aplicar e transformar Seus projetos Tem blocos de humanização Tem blocos externos Blocos internos Blocos de humanização Marcenaria pronta Humanização Mais de 4 mil famílias Nos 3 pacotes São pacotes diferentes Somando os 3 São mais de 4 mil famílias É muita coisa É muita coisa mesmo Beleza? Aqui você pode aplicar Galera Eu vou fazer o seguinte Para quem está na live hoje Para quem me chamar agora Eu vou dar um desconto De 50% No meu curso de interiores Curso de interiores Curso em escape Para Revit E bibliotecas Com 50% De desconto Somente Hoje de noite Via Whatsapp Mais 55 Coloca aqui 549 91018678 Então para quem quiser adquirir Somente hoje de noite Com 50% De desconto Vai ganhar Vai poder comprar aí Curso de Revit Curso de Inesquip para Revit Ou bibliotecas de Revit Com 50% De desconto Só para vocês compreenderem São pacotes Separados São materiais Distintos Então curso De Revit Para interiores É uma coisa Curso renderizador De insquip para Revit É outro E bibliotecas É outro São pacotes Separados Nenhum vem entre eles Então Ah Felipe Adquirindo curso Vem biblioteca Não Felipe Adquirindo bibliotecas Vem curso Não São pacotes Separados Por que Que é somente Via Whatsapp Por que o Felipe Não tem uma plataforma Por exemplo No Hotmart Galera São mais de 700 alunos Que eu tenho Dentro da minha Do Whatsapp Eu dou suporte Para todos os alunos Que adquirem material Então para quem Adquiriu material Hoje Para quem adquirir meu curso Bibliotecas Vai ter a minha assessoria E o meu suporte No desenvolvimento do material Então a Felipe Estou fazendo curso Tenho dúvidas Vai falar diretamente Comigo Comigo Não é ninguém Ninguém terceirizado Você não vai adquirir Um curso E vai ficar abandonado Você pode tirar dúvidas Comigo Lógico Pessoal Uma coisa que eu vou até Eu não respondo Se não for assuntos Do relacionado ao Revit Ou material Tá É relacionado ao curso É relacionado a bibliotecas Eu vou responder Com certeza Eu vou tirar dúvidas De vocês Tá bom Vou dar suporte Faço questão de dar suporte E tirar as dúvidas De vocês Tá certo Eu isso me preocupo Demais mesmo Me preocupo mesmo Porque eu quero Que vocês desenvolvam Ótimos projetos Tá certo Então Desconte 50% Ah galera Eu quero entender Ah Felipe Eu quero entender Melhor O que você Os seus materiais Vou mostrar uma coisinha Aqui Tá Por exemplo Eu vou mostrar aqui Dentro do Daqui mesmo Que a gente está olhando Vou mostrar aqui Para vocês Isso aqui Tá Vocês estão vendo Agora Depoimentos dos alunos Você está vendo um pouquinho Aqui Dos depoimentos dos alunos Que já adquiriram Os materiais de Revit Tem um pouquinho Só aqui Você está vendo Depoimentos dos alunos O que que eles falam Ou seja Sobre as bibliotecas Sobre o que eles falam Sobre o curso de interiores De Revit O curso de escape da Revit Isso aqui é só um pouquinho Eu Por respeito aos alunos No Instagram Eu não divulgo Os nomes deles Tá O nome não aparece Na lista VIP Aparece O nome de cada um de vocês Tá A gente troca Inclusive eu moro Estou várias imagens Dos alunos Desenvolvindo os projetos Tá Então galera Leia só um pouquinho Aqui para você ter Uma noção Dos depoimentos dos alunos Tá É importante Isso aqui Para quem quer acompanhar Meu Instagram Também lá Fica à vontade Também São Nós estamos no Instagram Graças a Deus Quase 12 mil seguidores Já Mais de 11 mil De 1.800 Fico muito feliz Com vocês me acompanhando Lá Deve ter gente Que me acompanha lá E aqui Tem gente que só acompanha lá Tem gente que só acompanha aqui Hoje Eu preferi entrar aqui Pelo YouTube Para vocês Para ver esse conteúdo De alta qualidade Para vocês E vocês consigam Aplicar no Revit Essas de Tá bom Então eu estou deixando Aí passar Só para vocês Olha lá Olha lá O Reginaldo Que legal né O Reginaldo adquiriu O curso de escape É muito bom Olha lá Reginaldo Obrigado Nem lembrava Cara É tanta gente Fico feliz Cara Que bom Que bom que você está gostando Do curso de dreamscape Cara Fico muito feliz Muito feliz Que bom que vocês Que já adquiriram os cursos Também estão aqui na live Aprendendo Fico bem feliz mesmo Então tem muita coisa Tem muito material Tem muitos depoimentos Que vocês podem conferir E acompanhar Lembrando galera Para quem sair agora Vou sair da live aqui Vou dar 50% de desconto Somente Tá Para os alunos Que estão aqui Para quem está assistindo Aqui né Você que está assistindo Aqui Vai ter direito 50% dos materiais Tá quase encerrando Porque assim ó Eu estou estourando O data limite Desses descontos Tá Eu estou mantendo Justamente para ajudar vocês Sério mesmo Porque é assim ó Para quem adquire O curso de interiores Com 50% de desconto A galera acha Que é muito barato ainda Tá Então Galera 12 horas de conteúdo No curso de interiores 12 horas de conteúdo Tá 12 horas de conteúdo Puro para vocês E meu curso de escape 13 aulas E 3 horas de aula Tá bom Então Eu vou até tirar aqui né Porque só para mostrar Para vocês Aqui tem um pouco do Instagram Somos mais de 11.800 seguidores Tá Então você pode acompanhar aqui ó Tem depoimentos dos alunos As rendas Tem os stories Muita coisa ali Para vocês acompanharem Tem várias coisas bacaninhas Para vocês acompanharem aqui Tá certo Então fica a dica aí para vocês Ó Acompanhem aqui Galera Eu vou encerrando aqui Tá bom Deixa eu colocar aqui No reality de novo Alguém tem alguma pergunta Alguém tem alguma pergunta Quer fazer Quer tirar alguma dúvida Antes da gente encerrar Sobre iluminação Sobre qualquer assunto Aproveitem aí galera Antes de eu encerrar Eu quero que se vocês tiverem Algum questionamento Alguma pergunta Tirem suas dúvidas Aproveitem A hora é agora Né O que vocês acharam Da aula em si A aula simples Mas bem objetiva E um pouco complexa Né Foi uma aula complexa Essa aqui Se vocês foram parar Para pensar Com a quantidade de propriedades Que a gente ajustou aqui Né Tem toda uma arte Para você fazer por trás Galera Alguém tem alguma pergunta Se não Eu vou encerrando por aqui Fique bem à vontade Gostaria de saber Se vocês tem alguma pergunta Perguntinha Se não Eu vou encerrando por aqui Deixa eu abrir aqui Bom Eu acho que ninguém Não tem mais nenhuma pergunta Eu vou encerrando por aqui Quero agradecer A participação De vocês aí Quero agradecer O Reginaldo Caio Rai Renan Sena Também Boa noite para vocês Pessoal Bons estudos Certo Até mais Tchau tchau Boa semana Boa semana para vocês Tá bom Até mais Fala galera Beleza Seguinte Vamos fazer umas dicas Matadoras aqui Para vocês Aplicarem no Revit Vamos lá Então Tá Primeira coisa Que eu quero falar Para vocês aqui É o domínio De uma área Aqui Tá Vamos falar uma área Aqui para vocês Vamos lá Do movimento Terra Vamos falar Vamos ver aqui Quantas dicas Eu quero dar Para vocês Vamos ver Tá Primeiro que eu quero falar É sobre essa aba aqui Opções de exibição De gráficos Tá Olha só Isso aqui é muito importante Para quem quer Dominar Começar a mudar O Revit É o seguinte Tem que dominar Uma das dicas É essa aba aqui Olha para esse layout Agora e depois Do que a gente alterar Cores consistentes Marcar Suavizar As linhas Tá Ó Já as linhas Ficaram mais Foras Marcar essa opção Aqui Mostrar As linhas As linhas